Salve, salve, rapaziada! Bem-vindos a mais um programa do DCQ Podcast. Um programa onde vocês encontram todo tipo de convidado, todo tipo de entrevista. Hoje, comigo, Miquel Azacênio, ao meu lado, Malias e, do outro lado, Clebson Vieira, que acha que Clebson é um nome muito difícil. Ele já pediu pra eu parar de falar Clebson aqui, porque ele acha que com Clebson ele não vai fazer sucesso, mas o Whindersson Nunes está aí pra provar o contrário. E a galera que estava esperando no chat aí... Eita, eu não tirei o som do meu celular. Amadores, 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 meu Deus! E a galera que estava esperando no chat, com vocês, a família Kalika. Certo aí? Carcela. Foi mal, galera, sem pegar o nome de convidado. A gente vai tendo falando com a gente mesmo. Galera, só agradecer muito a apresentação de vocês aqui. Agradecer a galera no chat que teve paciência. A gente atrasou uma horinha, mas faz parte do jogo. E, cara, é... Fala, Malias. Ah, estamos aqui hoje com os maravilhosos da família Cacela. Bom, que é um verdadeiro reboot da grande família moderna pra molecada. Pra molecada que não assistiu, que é da... Por exemplo, você, que é um cara bem mais velho que eu. Velho, barba branca. Você já depois dos 30 aí, atravessando essa fase difícil, entendeu? Cara, a gente tinha grande família na televisão e hoje em dia tem o Keeping Up Kardashians. E você tem, pra galera do TikTok, pra galera do Instagram, a família Cacela. Entendeu? Vocês consideram que vocês são um novo... Um novo reboot de todo esse formato de reality show, de família, em casa, a galera curtindo. A minha dona Nenê. A minha dona Nenê. Temos Tuco e Agostinho. Já viu quem tem o pseudo picareta aqui na nossa... Eu não sei nenhum nome dele. Ai, viu? O moleque tem 15 anos. Não é da época dele. Ele tem, porque é grande fã. Da grande família, é. Tu foi longe pra Cacela. Não, eu tenho mais ou menos... Uma memória. Tem o meme do Agostinho na figurinha, dançando. Ah, isso ele tem, pô. Tem os memes, né? Agostinho é aquele lá, tem o cabelo dividido. É da época deles, é da época deles. Muito bom. É da época deles. Ah, tô ligado. Bom, como é que veio essa ideia de família Cacela, gente? Como é que pintou isso? O Cacela eu já conheço há um bom tempo. Mas, assim, como é que juntou essa coisa que muita gente assiste, mas muita gente não sabe como começou, né? Não tem essa ideia do start. Sim. Quer que eu... Deixa eu falar. Então, eu comecei no TikTok faz uns dois anos e meio, quase três, né? Período de pandemia. É, período de pandemia e tal. E eu comecei fazendo as playlists. Aí eu fazia funk check. Tu conhece ou não conhece? As paradas assim. Só que aí, como o TikTok agora, ele tá mudando, toda hora tá se reinventando, o algoritmo tá diferente, o que eu tava fazendo não tava dando mais tão certo. Aí eu falei, ah, vou mudar meu conteúdo completamente. E aí, nessa busca de procurar conteúdos novos, eu comecei a falar, puxei o meu irmão e falei assim, ah, vou fazer uns jogos aqui. Aí a gente começou a fazer a Dedanha, que era um jogo que, tipo, a gente já jogava naturalmente assim, em casa, de brincadeira. Mais de lazer, né? É, mais de lazer, que era uma coisa que a gente tava acostumada. Ah, vocês já faziam a Dedan em casa? Já. Mas tu não participava disso, né? Não. Ah, entendi. Entendi como você tá entrando nesse barco aí. Titanic, né? Eu passava, dava o meu palpite, né? Tá bom, com a mãe, pô, não é pra falar, mas tipo assim... Fala uma famosa aí com C, aí ela falava e ia embora. É, entendeu? Aí... Eu sou brava pra ajudar um filho, um outro. Aí a gente ficava brincando disso. Que verdade é ruim, entendeu? Aí a gente ficava brincando disso. E começou a dar certo. Aí nisso que, tipo, começou a dar certo o Adedanha, eu falei, ah, vamos fazer com A, vamos fazer com B, vamos fazer com C. A gente acabou fazendo o alfabeto todo de famosa e tal. E eu falei, cara, a gente tem que procurar outras coisas parecidas com isso pra gente fazer, já que isso tá dando certo, vamos fazer coisas similares. Expandir um pouco. É, expandir. E aí a gente foi pra outros jogos. Jogos com música, jogos com... Mas o que a gente fez? A gente fez com artista, fez com plaquinha. É, a gente começou a inventar. E nisso, a minha mãe foi entrando aos pouquinhos, né mãe? É. Acho que ela foi no jogo... Eu ia pra jogo, assim, aí ele chegava em casa, cara, muito engraçado. Os moleques ficavam tudo arquibancados. Adedanha! Tipo, zoando ele por causa dos vídeos. Já tava meio que pegando. Eu falei, sério, cara? Não, já chegou a ser uma dor de cabeça muito chata. A gente não gostava do que tá acontecendo? Não, não é que não gostava. Tipo, de zoar ele, entendeu? Ah, de pegar isso. Ficarem zoando ele no jogo. Só que aí, tipo assim, eu tentava rebater, tá ligado? Aí eu rebati a nível também, esses caras. A gente quer saber, né? Não, tipo assim, vamos supor, torneizinho perto de casa. Aí eu ia, aí o nego ficava zoando. Você que vai aí, ô TikTok, né? Aí eu fazia um gol, aí eu ia comemorar. Entendeu? Ele debochava. O Messi, né? Nós temos o Messi aqui, o verdadeiro menino, o Ney. Vem cá, então a galera, pra te desestabilizar na hora do jogo, porque você joga futebol. Qual o nome do time? Eu jogava no Boa Vista. Boa Vista perdeu esse jogador, hein, Boa Vista? E agora, hein? Tiktoker, Instagramer. Não, tá fazendo publicidade pro time agora, né? É, o time poderia estar com uma boa vista, né? Uma boa visibilidade. Nossa, Marisa. Uma piada da pressa é nossa pra vocês que não conhecem. Que loucura. E aí, e aí, cara? Então, os caras usavam isso, o fator do TikTok, pra estabilizar. Sim, sim. Mas era inveja. É, normalmente. É, eu acho que... Tipo assim, eu tinha postura na moral, como se ninguém estivesse falando nada, tá ligado? Aí, eu só jogava. Fazia o meu jogo normal. Depois, tinha até gente que falava e via de foto, eu não entendia, mas mesmo assim... Ah, parte boa, parte boa. É, porque começou o pessoal a falar muito bem dele. Tipo assim, ah, ele é bonitinho e tal. Acho que a primeira coisa que começaram a falar dele foi o... do olho. Todo mundo se esmou com o olho dele. Ah, isso eu quero falar também. Falou, nossa, que olho lindo, que olho lindo, não sei o quê. E falam também, ah, o olho do Bernardo é muito amarelo. Ah, esse garoto deve ter fumado um cara, dá vontade de, sabe, de entrar ali na parada, assim, e dá-lhe um tapão, sei lá. Por quê? O Bernardo, desde criança, sempre foi muito alérgico. Muito alérgico. Ele já fez vacina, já fez vários tratamentos e ninguém descobre uma bactéria que ele tem, porque ele não pode comer certas coisas. Tipo, o chocolate, o Bernardo não pode comer. Ele amanhece igual um peixe boi, assim, que ele não quer nem ir na rua. Caralho, ia comprar chocolate pra ele. Não, não pode. Engraçado, mas ele pode comer chocolate branco e não pode o preto. Porra, o Bernardo é tudo que não presta do chocolate. É, exatamente, é o pior, né? E eu passo muito sufoco com isso. O meu pequeno de sete anos é alérgico, é pior do que o Bernardo, só que é da pele. É na pele, o Bernardo é só no olho. E as pessoas falam muito, só que você, tipo assim, tem preguiça de responder tudo. Eu falo, ah, quem tem boca fala o que quer, né? E ela gosta de responder tudo. Nossa, minha irmã responde todo mundo. Tem 100 mil comentários, ela vai responder uma grande parte. Não, antes eu tinha tempo, tipo, não era um tanto. Ai! Poma, antes eu tinha tempo, agora vocês falem aí, porque eu não tenho mais tempo, entendeu? Engajadíssima. Ela lia dos meus vídeos. A agenda tá lotada, tá esquece. E o psicológico nesse meio tempo, como é que foi? Ah, então, é... Sufante. Então, eu geralmente... O seu filho teve hater logo no início, né? Seu filho teve hater. E assim, a galera tem muito aquele negócio, pô, TikTok é rede de jovem e tal. Aí, de repente, entra uma jovem senhora, deixa eu falar nesses termos, entra uma jovem senhora e a galera veio em cima, falou, como é que foi isso aí? Eu vou te falar, de botar por aí, chutar, de 100 pessoas, uma falava alguma coisa, entendeu? Duas. Graças a Deus, eu tive muito pouca crítica no meio disso. Muito pouca mesmo. É... O que eu mais escuto? Ai, que boca suja! Olha como é que a mãe trata um filho! Ai, que não sei o quê! Mas, tipo assim, cara, eu falo, vem cá. Quer me cuidar? Entendeu? É... Eu que mando, entendeu? Eu falo palavrão, Gabriel tem 25 anos, nunca falou. É uma opção dele. Ah, porque o Bernardo de vez em quando fala, eu tinha alguém, pô, fala, é normal, mas ia, tem que me respeitar, me respeita, entendeu? Na minha frente, quando fala muito, eu dou mesmo, sabe? De vez em quando, eu não posso nem bater muito, né? Porque hoje em dia, se bater, vai presa e tem que, tipo, dar um puxãozinho, assim, um bliscão. É, em tempos de mãe de Larissa Manoela, como é que tá isso aí? Eu acho que não criticam tanto, porque, tipo assim, eles mostram, a gente mostra que a gente, tipo, implica muito com ela, sabe? Então, eles dão razão. É, o vídeo do Chico, cara, que foi de ontem. Não tinha como, né? Eu achei que... Eu tô medicada, sabe? Porque eu tenho que tomar meus calmantezinhos pra poder, de vez em quando, eu tenho muita ansiedade. Então, tem vezes que eles mexem comigo, eu tô meio assim, sabe? Eu reajo, mas não... Igual aquele da pia, que foram me dar o negócio da pia. Ali, eu já tinha... Real, real aquela parada. Não, ele fez aquilo, ele não é louco, né? Porque depois, eu acho que eu nem sei o que eu faria com ele. Enfiava a cabeça dele no vaso sanitário. Era uma das paradas que ela tinha mais nojo, assim, da vida. Aí eu falei, ah, essa aí vai pegar ela. É, porque eu limpo lá, fui falando, tem que tirar o lixo da pia, que é nojento. Eu tive pena ainda. Só que depois, ela me ferrou. No mesmo vídeo, ela foi lá e me ferrou. Ferrei todo mundo. Não, mas assim, vamos lá. Você preparou, não pegou a sujeira da pia e preparou. Mas, na hora de apresentar, foi combinado, mãe, eu vou te apresentar um negócio e você me bate, você me xinga, você fica revoltada comigo? Não. Ou não, foi a surpresa mesmo ali? Não, lá em casa não existe. Nada, assim, nada é combinado, tipo, é muito espontâneo. Tanto que, tipo, às vezes quando eu perco uma coisa que eu não gravei, minha mãe fica, pô, tu deveria estar lá pra gravar isso, 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 aquilo. Então, tipo assim, a maior parte do tempo eu tenho que estar em casa pra pegar as reações muito espontâneas, entendeu? Ou, às vezes, tá todo mundo, tipo assim, na moral, tô mexendo no telefone, minha mãe tá fofocando, o cara, aí o Gabriel tá lá deitadinho com o telefone dele. Aí ele levanta do nada, chega em qualquer pessoa da casa. Aí chega, faz alguma graça e já puxa, vai irritar a mamãe, não sei o que. É, mas é muito conteúdo que eu gravo também pra botar só as melhores partes, claro, entendeu? Nem tudo dá certo, nem tudo dá certo. Tem momento, tem uma condição específica pro paparazzi ou é a maluquice de vocês mesmos? Não, é. É a maluquice dele. Eu fico tranquilo, eu e ela. A gente fica tranquilo. Só que ele fica botando a pilha, como ele grava, ele fica botando a pilha em mim, ó, faz não sei o que na tua mãe. E o diabinho, né? É. Eu dou a ideia e ele faz. É. Tipo aquela da cabeça do cavalo. Dá um susto no Tiaguinho com a cabeça de cavalo. Falei, vai lá, vai lá, vai lá. Pô, a cabeça de um feliz, não sei. Eu tava dormindo na sala, aí eu cheguei com... Esse vídeo é muito bom. Eu cheguei com a mágica também. Esse vídeo é muito bom. Bom pra gente pra assistir. Pra ele foi terrorizante, né, cara? Nossa. Traumatizado. Fazendo terapia daqui a 20 anos, eu sonho com um cavalo, não sei o que acontece comigo. Igual o Gabriel, tem pavor do Michael Jackson, né? Com os pés. Não, não, não. Calma aí, não. Não tem igual o momento. Sua mãe acabou de falar que você tem pavor do Michael Jackson. Explica esse história aí, cara. Mano, é como se fosse palhaço, assim, pra mim. Tá ligado? Tipo, tem gente que tem medo de palhaço. Teve uma menina que agora no Big Brother... A Kay Alves. Falou que tinha do Michael Jackson. Falou que é Gabriel, é tua irmã Jaime, é igual. Mas isso é muito comum, muita gente tem medo. Não, não, não. Pera aí, muita gente... Lá em Las Vegas, quando a gente foi, tinha o Michael Jackson. Ah, aqueles caras que ficam dançando na rua, sabe? Troquei de rua. Cara, não, pera aí. Não é comum. Eu queria comprar a máscara pra sacanear ele. É uma idolatria. Mas a máscara tava, tipo assim, quase 500 reais. Não vale, não. Porque máscara de Michael Jackson é só 500 reais. É, porque é uma máscara... Tipo, real mesmo, sabe? Tipo, ele tá dormindo, eu fazer igual ele fez com o Javinha. Eu vou comprar a máscara. Assim, e ele, pá, eu acho que ele infarta, juro. Vou comprar a máscara e mandar pros caras. Mas é desde criança. É desde criança. Ou o clipe do thriller ali, ficou... Não sei, não sei, não consigo ver clipe. Ou foram as histórias, tu era criança, aí o nego falando das histórias do Michael Jackson ficou, porra, imagina se eu sou vítima dele. Pode ser, pode ser. Mas a minha pergunta é, é a versão branca ou a versão preta? Acho que é a versão branca, né? Porque a versão branca é assustadora, meu irmão. Ah, a preta é muito bonita. Michael Jackson com black power e tal. Agora a branca, meu irmão, é a versão, sei lá, da Sandra Bullock amassada no acidente. Mas eu não gosto de ver nenhum dos dois. O que é isso? É nenhum dos dois. Tem que fazer uma festa surpresa pro castelo de Michael Jackson. Não gosto. A música da gatilho? Não gosto. Não gosto de nada. Nada relacionado. O que eu gosto de ver é passar assim no Instagram e mostrar. Eu já não gosto. Quando ele morreu, piorou. Porque ele vivo, ele tava só em um lugar. Ele morto, ele pode estar aqui, entendeu? Quantos filmes de espírito para ser feito ainda? O filme do Michael Jackson agora, né? A volta de Michael. Who's bad? Vem cá, mas você que começou com essa ponta aí de trazer eles pra gravar. Pelo que a gente percebe aqui, é exatamente isso. Você vai, pega o momento ali de desapercebido, desatelatório, pau. Vamos fazer um negócio com... É, então, com os jogos dando certo, o TikTok também foi se movendo pro vlog. Que o TikTok agora quer ser o novo youtuber. Sim. O novo youtuber. Então, a gente começava a fazer... Aí eu ficava revisando em jogos e vlogs. Jogos e vlogs. E aí minha mãe ficava aparecendo muito em vlog. Então, foi aí que começou a aumentar, acho que, o engajamento. E fidelizar mais o público, entendeu? Porque, tipo, o TikTok mudou muito. Agora, só pra você fazer dancinha, você não fideliza. A pessoa não te conhece. A gente foi criando vários nichos, né? Não foi? É. A gente foi criando quadros. Criando segmento pra cada um de nós. Segmento pra cada um de nós. Tipo assim, minha mãe era mais parada de irritar ela, entendeu? Eu sou mais a parada de, tipo assim, aparecer mais na câmera, ser mais desenrolado. Eu sou o rei do biscoito, né? Tu é o biscoiteiro na água. Biscoitinho, entendeu? Então, aproveitar agora cinco segundos, faz um edit pra gente aí. Pô, calma aí. Vai. Valendo, hein? Um, dois, três. Um edit do Bernardo agora. Um milhão de curtidas agora. Agora, bom, já que você fez o seu edit, eu quero um edit do Miquéias aqui. Achei que ia puxar alguma coisa assim do Bernardo. A rede não permite. Ah, perdão, 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 perdão. É, bom, então você é o rei do biscoito. E, cara, sua mãe eu vi que ficou conhecida num momento meio, um ponto alto, assim, que eu achei muito interessante. Foi uma briga. Que você ali discutiu com o síndico e tal e foi parar. Não foi uma briga. Foi um... Um manifesto. Foi um manifesto do condomínio, né, pra tirar um síndico que estava no comando. Ele saiu? Não, não, não. Saiu. Ah, boa. Aí, é, não deu, né. Fomos, foi todos, né, o condomínio inteiro. Mais os seguidores fazendo hate ali nas páginas. E o que aconteceu? Ali, naquele momento, eu estava até sem Instagram, né. Porque eu estava assim, cara, que não sei, não sei o quê, não quero Instagram, não quero mais Instagram. Falei, Gabriel, vou ficar no TikTok só com vocês. Era fechado o Instagram dela, sempre foi fechado. Esse foi fechado e eu peguei e tirei ele do ar. Deixei só o TikTok. Falei, vou ficar com vocês no TikTok, porque estava dando muito certo, negócio de videozinho. Falei, ah, vou fazer pra mim. Aí, o Gabriel falou, ah, mãe, você tem que bater 10 mil no dia e 100 mil visualizações pra se monetizar. Eu fiz isso, assim, um dia, assim, muito rápido. Falei, gente, nossa. Foi muito rápido, assim, o meu que pegou com uma dancinha do Tubarão, eu e Bernardo. É porque todo mundo já via minha mãe, tipo, no meu TikTok e no TikTok do B. E todo mundo pedia o arroba dela. Qual é o arroba dela? Qual é o arroba dela? E ela não tinha. E ela não tinha. Então, criou essa expectativa nas pessoas que, quando ela lançou o perfil dela, foi, tipo, muito rápido, sabe? Pro pessoal já seguir. A gente conseguiu bater essa meta aí. Por quê? Aí, meu marido ligou, que estava lá embaixo, numa manifestação do condomínio, e falou, amor, puxa um panelaço aí, ó. Foi. Um motinho organizado, né? Não, já estava acontecendo lá embaixo, né? Todo mundo andando pelo condomínio. Eu quebrei dois negocinhos lá de... Qual que é o nome? Não, a... Panela de pau? Não, é. É, colher de pau. A colher de pau quebrou. O melhor desse vídeo é ela brigando muito, assim. Esse síndico não presta. Ele corta do nada, mas ele faz umas festas muito boas. Esse adendo dele é maravilhoso, assim. Aí eu fiquei... Nossa, eu fiquei muito empolgada. Falei, o quê? Comigo mesmo. Peguei a panela, peguei, não sei o que, fui pra parada. Tudo espontâneo, nem ia filmar. E ele começou atrás de mim o tempo todo e eu... Bora, fora, fora, não sei o quê. Muito nervosa e daqui a pouco vem gente gritando, lente baixo. É, como é que é? Parece um carrossel, assim, todo mundo passando, assim, gritando. É, como é que é? Minha mãe é advogada. Minha mãe é advogada, minha mãe é advogada. Aí eu, ai, então filma, deixa eu me arrumar. Aí eu falei... Minha advogada é Deus. Foda-se, não te perguntei porra nenhuma. Aí eu fiquei, continuei batendo, falei, vambora, vou descer também. Aí quando eu fui descer, o meu pequenininho, em dois segundos, tava de pijama, já tava de roupa. Vamos, vamos. Aí começou aquilo, quando eu desci, aí eu me dei por conta, tipo, Gabriel atrás de mim, tipo, todo mundo andando no condomínio. Gabriel gravando, assim. Ele gravando, não parava de gravar. Essa era uma pergunta que, cara, quando a gente abriu a caixinha, foi uma pergunta, e aí, o síndico saiu? Era essa a pergunta, eu fiquei olhando, falei assim, cara, galera, e se vocês chegaram a dar o desfecho, se o síndico saiu ou não? Não. Não. E era uma coisa que a galera ficou... Não, a gente fez respondendo haters, porque, tipo, no vídeo do TikTok, não tinha ninguém falando mal. Ninguém. Só a gente elogiando e tal. Quando saiu da bolha, que foi pro Instagram, aí vem aquele pessoal chato, que não entende, tipo, o conteúdo do TikTok, né? E aí veio umas páginas com muito hate, umas páginas com não, e a gente falou, vamos fazer, gerar esse conteúdo. Aí a gente fez dois. Ai, que mulher barraqueira. Ai, como é que pode uma pessoa ser assim? Olha, preguiça, nojento. Eu falei, cara, na boa. Sou barraqueira mesmo, problema. E, tipo assim, tudo que você possa imaginar de... De fina, eu tive tudo na minha infância. Minha mãe pagou tudo pra mim ser uma mulher, uma lady do palácio. E acabou que, realmente, tá no sonho esse negócio de eu me manifestar, de eu gritar. A cria do Leblon. Eu sou assim, eu sou de falar palavrão mesmo, se eu tiver que falar, se eu tiver que mandar tomar no cu, quem foi, eu mando. E eu não tenho essa comigo. A pessoa quer que ela seja fina... É, nas perguntas tinha muito isso. Tia Dani, a nova Deolane. Tia Dani, a nova Deolane. Tia Dani, a nova Deolane. Deolane, morena. Eu também não gosto dessa comparação. Eu não gosto de nenhuma comparação. Eu acho que cada um... Tem essa estrela. Aquela lá também. Nada contra o Deolane. Igual a Bibi Perigosa, né? Mas eu acho que ela tem a personalidade dela, ela tem a personalidade dela. Muitas coisas que eu vi que era na Fazenda, eu jamais faria, entendeu? Eu falo se eu fosse... Ela faria melhor. Por isso que ela vai estar na próxima edição. É. Eu entro num reality com o pé e saio no mesmo, entendeu? Eu não aguento um milésimo do que ela aguentou, assim, cara a cara com ninguém, entendeu? Ah, não pode bater o cuspo. Sei lá, eu dou uma banda. Qualquer coisa eu faço. Eu não vou ficar rinchando... Eles em casa pensando, é verdade, cara. É, o tomo da semana. É, o tomo da semana, isso, caras. É, mas meu marido fala que eu jamais deixaria eu entrar. Eu também não. Então, aproveitando esse clima caótico, uma das perguntas que a galera fez é... O que o Bernardo já fez que mais te irritou? Essa pergunta, ela voou. Qualquer coisa. Qual do dia de hoje? O que você tem uma memória, assim, que você fala... Nossa, Bernardo. Cara, eu não vacilo, tipo assim, firme. Eu dou uns vacilinhos toda hora, entendeu? Eu tô toda hora, eu sou direitinho, pá. Não, tu não é direitinho. Acho que é só questão de subir, né? Do horário. Não, ele não tem... O Bernardo me irrita muito porque eu sou uma pessoa... Quer dizer, meu marido é militar, né? Então, lá em casa, existem regras. Existem regras pra todo mundo. Até pro Gabriel. Ele é grande, tem 25, mas existem regras. Independente... Tu lembra do dia, né? Eu vou contar, eu vou contar. Calma, eu tenho esse áudio aqui, vamos lá. É... Ele... Bernardo, sobe 10 horas. Ele nunca sobe 10 horas. Ele sobe 10, 45, 11. Só que ele abre a porta contando uma história. Então, isso me mata. Zé de cupinha, Bernardo. Ah, fulano brigou, fulano perdeu não sei o quê, fulano precisou que eu fosse na casa dele. Cara, sempre tem alguma coisa. Isso mata, mata, gente. Tipo assim, quer tirar a gente de otário. Eu falo, meu irmão, o que tu tá fazendo, eu já fiz muito. Para, chega, entendeu? Para de me contar a história. Fala pra mim, realmente, eu perdi o horário. Então, ele sempre errou com isso. Aí, ele fica de castigo, né? Aí, fica da varanda, entediado, porque fica de castigo mesmo. Tipo, não desce. E aí, tu grava aqueles vídeos naquele negócio que é tipo um skate, quando você tá entediado. É o tempo que eu tenho pra ele fazer um biscoito. Mas ele só consegue... Ele ama quando eu fiz castigo. Nem eu aturo ele em casa. Eu fico em casa, ele fica em casa, ele já puxa a câmera. Vamos fazer alguma coisa. O Bernardo nunca tem horário. Nunca tem horário pra nada. É um castigo produtivo, né? É. Consegue... Porque ele vai pra escola, ele volta, tá cansado, tem que comer, tem que almoçar, e depois vai pro treino, aí depois vai pro futebol, e aí depois vai pra academia, depois desce pra brincar. Nunca tem horário. Agora, nos intervalos, ainda tem mulher no meio, agora piorou. É. Tem umas histórias aqui daqui a pouco. Não, cara, assim, o chat aqui só dá o Bernardo. Falaram até do tanquinho do Bernardo. O moleque tá de camisa e nem que tá falando do tanquinho do Bernardo. Não, 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 fraco. Ele é sequinho. É, eu sou magrinho. Eu tô tendo aí, pô. Não. Cara, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Como é que vocês definem o trabalho de vocês hoje? Vocês são humoristas, dançarinos, vloggers? Dançarino não. Como é que é? Eu também não me vejo. Como é que vocês se definem hoje? Eu acho que no vlog. O vlog virou muito, tipo... Eu sou um modelo. Tu viu que rolou mais um edit, né? É. 5 segundos pra ele, cara. Vai pegando, vai pegando. Os fãs clubes vão fazendo edit já. Ó, é... Acho que o vlog a gente se encaixou muito bem, entendeu? Então, dancinha a gente tenta. A gente vai até toda quarta-feira, né? A gente tenta ir na aula do Fabrício e tal, que tem uma... Ele tem um estúdio de dança e a gente vai lá pra, tipo assim, ficar mais solto. Pode falar o nome, não tem problema não, aqui é uma dança normal, né? Eu fiz balé há 8 anos, 10, 6, quando criança, tudo. Mas não é a mesma coisa. A bibliografia é diferente. Entendeu? É diferente. Quem tem mais paciência pra ensinar? Quem tem mais paciência? Nenhum dos dois aqui tem comigo. Não, mas eu tenho paciência. Mas tem o pior. Não, mas o cassero é terrível, Dalsão. Cara, mas era bizarro. O cassero é terrível. Eu falava assim pra minha mãe. Mãe, roda. Ela girava assim, entre sim, desde aqui, né? Aí, no Tubarão, no vídeo que ela estourou, ela não rodou. Ela foi lá, me empurrou, começou a me bater o vídeo e pegou não sei quantos milhões, tipo, pá. É, então a gente faz... Porque você manda a ver pra um lado e ia pro mesmo que o meu, né? A espontanidade eu acho que é o ponto, né? A gente faz o vídeo da dança. Só que o mais interessante daquele conteúdo ali é os bastidores do vídeo, entendeu? Então, tipo, não é o resultado, é o processo que o pessoal gosta mais. É, o Gabriel fez o antes e eu postei só o vídeo da dancinha, como se tivesse dado super certo na primeira... Fiquei horas pra fazer aquele vídeo, entendeu? Porque eu não conseguia. Fiquei achando que eu não tinha coordenação motora, porque é muito difícil, realmente. Eu fico vendo aquela... É Vanessa Lopes, né? Caralho, como é que pode, cara? Essa mulher é toda... Sabe? É muito rápida, muito... Realmente, ela merece tudo. Ela tem, entendeu? Porque ela dança muito. E é muito difícil, não é fácil. Mas você nunca dançou o Chan, Boquinha na Garrafa... Ah, sim, tudo isso. Mas é do mesmo universo. É muito mais dinâmico. É muito diferente. Tipo assim, você fica vendo a pessoa fazendo. Tu tá aqui, ela já tá mexendo o pé, fi. É bizarro, bizarro. Qual a possibilidade da gente pegar a dancinha com vocês agora? Botar esses consagrados aqui pra dançar. Só a parte de cima, eu já tô ajudando, a gente tá sentado. Qualquer, ó, qualquer coisinha aqui, vai... Olha lá. Ele sabe. Então, vamos lá, vamos lá. Chegou o momento. Qual é aquela do... Eu não sou dessa geração, tá? Nem eu. Chegou o momento, não. Vai ficar lindo, vai ficar lindo. Eu sou, mas eu tô por fora. Não tem ideia. Não tá por fora nada, sabe? Uma fácil. Tem uma paradinha? O cara faz assim, assim, bota na cintura, levanta aqui. Tinha que ser alguma coisa assim, né? Mas tinha que ser logo armamentista. É, não dá, não dá. É verdade. Calma aí, o que que faz, cara? Eu não tenho o que fazer. Eu não sei o que é da cintura, mas é porque, porra... Pegou toda a cintura, pegou o meu ponto. Vai, chegou, hein? Tem uma do que é assim, assim, assim... Como é que é? Isso aqui é a sererê. Ah, derrei, derrei, derrei. Isso aqui é da minha época. É o Rouge. O que eu fiz lá na minha equipe? Ah, isso aí. Ah, acho que eu peguei. As horas lá, a gente mete o tiki-tokzinho. Vamos lá. É com a do que nasce... Ah, não. Tem a do Pedro Sampaio. Então vamos, é. Porque a gente enfatizou essa música, né? Pra dar uma moral pro Pedrinho e tal. O Pedro comentou, compartilhou? O Pedro compartilhou, seguiu o B, fez tudo. Depois chegou uma publizinha também pra gente fazer. Em breve, feat do Pedro. O Pedro com o B. Vai rolar, hein? Tamo querendo. Qual é do Joia Rara? É o... Calma aí, como que é? Hoje vou te pegar escondido e ir pra cá lá comigo. É assim. Aí ele mexe o pé. Aí ele põe a bala pra lá. Tá. Tá. Manilha. Só a primeira parte, vai. Vamos só a primeira parte. Só o início, vai. Vamos lá. Você vai conseguir, você vai conseguir. Eu acredito em vocês. Eles querem potencial, né? Eles querem potencial. Não, não, não. Você sentou aqui, você vai fazer isso aqui. Olha só, pra facilitar, vamos fazer o seguinte. Vamos... Ô, Luiz, a câmera do meio tá funcionando aí? Tá, tá, dá pra pegar? Eu acho que tá. Tá desligada? Pô, eu ia botar o Bernardo em cima da mesa aqui. Ai, senhor. Ia fazer do lado dele. Tinha jeito. Vai subir, vai subir. A gente sobe na mesa. Eu subo. Que aí faz sentadinho. Então vem, vamos lá. Sobe aí, na mão. Conseguiu aí, Luiz? Foi, foi. Vai vir, vai vir. O Luiz vai resolver a câmera? Isso aqui é uma mesa de podcast. Não, vai dar tudo certo, gente. Ela segura, ela segura, vai dar tudo certo. Será que o Magristo tá arranjando de bem? É isso. Vamos, vamos... Dá licença. Sobe aí, o Bernardo, que a gente é magrinho. Não faz esforço lateral agora pra subir, porque ela tem rodinha. A gente vai, a gente vai sentado. Não, não, funciona, vai. Quer a mão aí pra subir? Quer ajuda, você? Não, não, tá tranquilo. Tô velho, mas... Como que tu faz? As ideias do Marelo. Vamos lá, vamos lá. Ai, senhor, olha o teto, hein? Oh, Jesus. Vamos sentado, vamos sentado. É isso. É uma coreografia que deu pra ele sentado. Que bagulho, Bernardo? Se lembrou, hein? Porra, me dei muito pra ser. Você vai ter que dar as notas, então. A partir de agora... Tira essa caneca daí, Gabriel. Tá, Marelo, hein? Gostei, tá? Chega mais pra cá, minha cara. Dá espaço de vídeo. Tá em casa, tá em casa. Você que acabou de chegar e tá se perguntando o que que tá acontecendo aqui... Conseguiu aí, Luiz? Colocar a câmera do meio? Vai rolar Joia Rara, ao vivo, do Pedro Sampaio, o Bernardo e o Miquel. Como é que é isso? Hoje vou te pegar escondido... Vai devagar, cara. Em slow, em slow. Calma aí, vamos de slow, depois eu vou tentar fazer na moral. Vai. Vai me lembrando, eu esqueço, ó. Hoje vou te pegar escondido... E pra acabar comigo... A noite faz o que eu mandar... Dá, dá... Temos um futuro de te embalado aqui, Gabriel. Você tem em casa. É, ele faz. Eu era professor de hip hop, cara. Eu pego esse palácio. Vai muito tempo que eu não danço, mas eu era professor de hip hop, pô. Vai de novo, vai de novo. Hoje vou te pegar escondido... Essa música eu não entendi. Vai, vai. E pra acabar comigo... A noite faz o que eu mandar... Pá, tá... Tá, 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 puf. Aí, que... É, ah! Peguei, moleque! E aí, gostei. Aí, galera, comenta aí o que vocês acham que mandou melhor. Não sei. Se é o Miquel, as ou o Cacelo. Vale a tentativa, hein, gente. Eu quero saber se vocês vão topar jogar aqui ao vivo com a gente. Isso que eu quero saber. Eu tô aqui. Olha o capim. Mano, fala. Quer jogar agora? Não, agora não. Agora não, ele põe esse momento aqui. A galera só falou mal de mim que eu tô passando vergonha. Tá tranquilo, tá suave, tá suave. O que te estraga é essa boina, eu já falei isso. Eu acho que... Votação aqui pra ele tirar a boina. Não, eu gosto da boina. Ih, fique sozinho. Eu achei estilo, achei estilo. Ele é o cara do edifício e personalidade. Eu acho mó estilo. O meu avô usava muito. Piquinho! Não, de destruir! Exatamente. Mas tudo volta, gente. Tudo volta. É vintage. Piqui Blinders. Tudo volta. É exatamente por isso que a gente fala pra ele não usar. Caralho, meu avô me ajudou muito. Mas eu adoro, eu acho mó estilo. A gente tem um acordo com ele que ele precisa usar, entendeu? Faz parte do contrato. Se eu chegar aqui sem boina... Porque assim... Não, eu tô começando a ficar. Ah, tá. Mas é culpa da boina, porque vai fazendo uma estufa na cabeça, entendeu? Não, cara, eu uso boina desde os 13, 14 anos. Que isso, cara? Isso aqui não é por causa de... É uma marca de... É uma identidade visual, a identidade visual. Entendeu? Personalidade. Eu não sei se vocês sabem, e provavelmente os seguidores de vocês não sabem que estão na live, eu era policial. Só que eu sempre tive esse estilo. E aí quando eu chegava no lugar e eu falava que era polícia, eu olhava pra minha cara... Polícia? O verdadeiro significado do policial é uma paisana, entendeu? Tá tudo certo, tá tudo bem. Eu passava muito batido. Com certeza, eu tava encontrado ali. É um policial, rapaz, ele tem amor, ele até aquece. Não, cara, uma vez eu cheguei, eu trabalhei na UPP Alemão, eu cheguei lá pra me apresentar, o pessoal olhou, aí eu cheguei e falei, pô, fala que você supervisou aí. Aí o carro olhou pra mim de cima e baixo. Qual foi? Que tu quer? Aqui não compra droga não, pô, na boca ali, pô. Sou polícia. Aí ele, tu é polícia? Falei, sou. Ele é rapaziada, vem ver o polícia, mané. Eu cheguei lá com uma calça xadrez, camisa de crochê vermelho e um cordão de semente boina. Então a galera achou que eu era bagulho de ONG de direitos humanos, tá ligado? Aí pô, uma confusão do caramba, mas graças a Deus, passo batido, zero estresse por conta disso. Entendeu? Então se precisar agir, a gente tem os meios, entendeu? Mas, aí eu levo a vida light, leve, leve. Pô, acho que essa parada é muito de personalidade, usar uma boinadinha, tá ligado? Vai, chegou a vez de botar a boina. Bota aqui, parelo. Ai. Caraca, olha a diferença. Pelo amor de Deus. Que isso? Isso aí é um jogador de sinuca. Isso aí é um ruim chapéu. Chegou o momento, um edit de boina agora. Pô, calma aí. Tu vê a diferença, né? Segurança é um negócio que... É muito difícil. Cara, a galera tá perguntando aqui quantos anos a namorada do Bernardo tem. Não tem namorada, cara? Não, avançou nas perguntas. Terminei. Terminou por quê? Era namorada? Ih, a mãe não sabia. Não, a parada é o seguinte. Não, a minha mãe sabia. Ela era loura? Era. A pergunta era, tinha uma moça loira, que parecia ter uns vinte e tantos. Então, essa daí... É outra já? Não, essa daí é a amiga da minha mãe. Que confundiam muito, porque elas são um pouquinho parecidas mesmo. Aí, ela, a garota, ela é mais agora. A gente terminou porque não tava dando certo, tava brigando direto e tal. Fama, né? Fama, difícil de lidar. É, parada. Aí cheguei e falei, pô... Porque minha mãe leva na brincadeira, falando um bagulho sério. Você falava pra mim que não namorava, que tava ficando sério. Eu nunca vi isso. Já era um relacionamento mais pá, entendeu? Mais maduro. Não, o que é pá? É, tudo é pá, é pó. Irmão, tem vinte e três anos. Não, porque eu não sei... Pá é foda pra gente. É. Pá, pô. Descifra, ensininha. Um relacionamento mais sério, pô. Um relacionamento chegando à beira de namorar, entendeu? Já pensando em algo mais à frente. A beira de um namoro já é um precipício, né? É. É uma coisa assim. Tinha uma beira de namorar. Memor, é o fim. Luísa caiu assim, tá? É, penhacho, né? É, penhacho. Aí eu cheguei e falei que não tava dando mais certo, que queria mais meu cantinho, viver mais um pouquinho, entendeu? Com certeza, aos quinze anos de idade, essa pressão... Ela tava te sufocando, né, cara? Não, pior que não, mas eu chegava e falava assim, pô, eu quero viver um pouquinho na minha adolescência, falava, não quero perder essas coisas, entendeu? Que, tipo assim... O CS tá louco aqui mesmo, olha cá. Já era. Eu pensava assim, tá ligado? Ela chegava e falava, pô, porque não vive comigo? Que isso? Quantos anos ela tinha? Tenho dezesseis. Ah, então ela é bem mais nova. As perguntas eram se ela tinha vinte e cinco, trinta... É, confundiam. E também era o mesmo nome. Aí... Pô, tu pegou, então, a versão mais nova da amiga gata da tua mãe. Essa é a parada. Foi isso aí. É complicado, hein? Fetiche isso, né? A cara da mãe. A cara da mãe. Ela já pensando aqui... A sua amiga é solteira? É. Opa. Fez dezoito chorar no braço de outra pessoa. Cassela, fala comigo aí. Você já pegou alguma amiga da sua mãe? Não. Que eu saiba não. A resposta foi muito se protegendo. Não! Assunto polvido, mano. Tá doido? Pô, eu tenho quarenta e seis anos. Deve ter amiga pra caralho que já deve ter ficado. Não. É. Não, esse não é esse não. Tem umas bonitas, mas ainda não. Se você pudesse ficar com a amiga da sua mãe, um nome. Ainda não, mulher que filho da mãe. Não, vou falar não. Que isso, um nome? Eu não sei nomes. Primeira letra pra gente aqui. Ela vai saber. É legal. Vamos ver a cara da mãe. Não, ela deve estar assim. Não, é agora, é agora. O momento é único. O momento é único, cara. Fala, quem? Não, eu tenho uma amiga da minha mãe que é muito bonita. Qual a letra? Você ficaria, óbvio. R. Amigas gatas. R. R? R. Vai, Bernardo, arrebenta. A segunda letra, Bernardo. A segunda letra, você. Já comentaram isso. Filha pra isso, filha pra esses momentos. Ah, eu sei que... Mas ele é casado. Ela é casada. Você falou que é bonito, tudo tudo. Não, eu tenho. Mas se ela fosse solteira, você ligaria? O Gabriel não vai ficar com uma amiga sua, solteira. Acho que minhas amigas não ficariam, não. Caralho. Não ficariam por mim, assim, tipo, nada a ver, entendeu? Olha só. Eu não gostaria. Eu não acho que... É a mesma coisa que eu for solteira e pegar um amigo dele. Não. Não, esquece as amigas da minha mãe. Existe uma coisa, assim, que... Cada um... Eu acho que cada um tem seu quadrado, entendeu? Entenda. A gente tem percebido, aqui pelo chat a gente já percebe, que as meninas piram nesses dois moleques. Os moleques não são feios. Eu não vou falar que são bonitos também. Que isso? Tá dando com dois galões aí, cara. Mas os moleques não são feios. A fábrica é boa. Aí... E aí o que acontece? Mentira. Tão famosinho, tão levantando uma prata, pá. Pra uma amiga sua estar pensando em chegar junto, pouco custa. Vamos ser francos. Não, tudo bem. Eu só não acho que... E se acontecesse? Você acha que eu ia ficar bolada? Mas e se acontecesse? Se eu quero saber, ia ficar bolada? Eu acho que eu ia sim. Eu acho que já existe a possibilidade de uma amiga sua. Aqui no chat existe a possibilidade real de uma amiga dela, não falo o nome, de uma amiga dela já falar aqui, olha. Conheço a Daniela há anos e... E o quê? E. E. A pergunta é do Bernardo, namorando, e... É isso aí. Você tem uma chance, só que você tem 15 anos. Verdade. Ele até viveu mal. 15 anos é brabo. Tem aqui, ó. Versão aqui, 1.0 é só o número. Vamos virar o jogo. Vamos virar o jogo. Já tiveram que cortar um amigo sem noção? De quê? Já. Cortar um amigo sem noção que vacila na parada. Esse já chegou do futebol já várias vezes queimado. Não, mas como assim, amigo sem noção? Que falo da sua mãe? Que falo da sua mãe? De telefone, de perder a linha. Já quase briguei no jogo aí. O moleque chegou. Tinha acabado o jogo. A gente tava saindo assim, só que o mando de compra era nosso e a gente tinha que cumprimentar. A gente tinha que ir até o banco dos caras cumprimentar. A gente cumprimentou. A mulher que olhou pra mim assim. Pô, tua mãe é boa. Que isso? Do nada, assim. Aí eu virei pra ele. Dei um enxergamento lá, né? E saí andando. Aí o parceiro dele veio atrás de mim assim. Aí os amigos meus cobriram o pau. Acabou. Deu em nada. Mas tipo assim, direto escuto. Direto. Mas eu tento levar na brincadeira que se ligar, né? Esquece. Os caras vão azucrinar pelo resto da vida. Então vamos pegar essa ponta dessa lança aqui. Vamos lá. Daniela, você é solteira? Não. Perguntaram. Casada. Você é casada. Então o rapaziada aí que mandou... Ele tá assistindo. Ele tá assistindo. Manda um beijo pra ele. Teve uma galera forte aqui perguntando. Bernardo lavou as cadeiras? Ele já era aí. Oi? Lavou as cadeiras? Que porra. Ai, eu fiquei bolada. Esse dia, papo, eu ia sujei. Pagou. Sujei duas cadeiras. Duas. Eu tinha acabado de pedir japonês. Paguei as oito. É oito? Seis. Seis. E tá próxima a lavar de novo. Tá tudo cagado de novo. Ele aqui, ó. Vou dar uma Coca-Cola na mão dele. Me explica aqui que não deu tempo de eu acompanhar o controle de vocês. Foi tipo assim. O Gabriel tinha acabado de pedir um japa. A gente ia comer o japonês. Só que, cara, a coca tava quente. E tinha acabado de sair da dispensa. Eu abri. Só que numa velocidade. O bagulho explodiu. Normal. Deu tempo nem de gravar. Não deu tempo de gravar. Eu só gravei só depois que tava, tipo assim, tudo, tudo já cheio de coca. Aí começou a respingar coca na cadeira, no chão, na mesa. Caiu até em algumas peças de japonês. Aí eu cheguei e falei, eu fiquei desesperado. O que que eu faço? E o Gabriel assim, me gravando. Na minha cara. Conteúdo. Falei, me ajuda, me ajuda. E ele aí, me gravando. Cara, minha mãe viu isso. Fazendo conteúdo, dinheirinho pra ele pagar a cadeira depois. E a mãe viu isso. Tu vai pagar. Aí eu falei, tá bom, vou pagar as duas. Vai pagar as duas não, você não determina nada. Aí eu determino. Aí ela falou exatamente isso. Aí eu abaixei a cabeça e paguei isso. Tinha que trocar o jogo inteiro, né? Senão ia ficar diferente. Não, não existe isso. Aproveitando que ele falou e pagou. Deixa eu levantar uma polêmicazinha aqui. Talvez nem seja tão polêmico pra vocês. Mas teve o caso aí da Maria Manoela. Larissa Manoela. Cara, eu sou muito ruim com o nome. Eu troco tudo também. Desculpa, eu sou muito ruim com o nome. Eu sou péssima. Teve o caso da Larissa Manoela, né? E aí, como é que funciona essa questão aí? Cada um ganha o seu. Um aluguel pra morar na sua casa. Como é que é? Tem isso, né? Administração do financeiro. Tem 20, 30% do recolhimento. Não, existe assim. Como o Bernardo é de menor, ele não recebe ainda, né? Ele... Com a monetização do TikTok. É, com a monetização do TikTok. Ele recebe as públicas. As públicas dele, vai pra ele. Tipo, agora a gente vai viajar. Ele tem um dinheirinho pra receber. Vai trocar por dólar. Ele vai gastar o dinheiro dele com ele lá fora. Mas, tipo, como eu e o Gabriel, a gente recebe do TikTok. E usa a imagem dele, geralmente... A gente dá uma moralzinha, não é? A gente dá uma moral pra ele. Um salário pro Bernardo. Até não pode dar muito pra ele não poder... Achar que tá voando... Ai, Jesus. Achar que tá voando, né? E ter um controle sobre ele. Até porque ele tem uma motinha. Aí, tipo, ah, furou o pneu. Não tem conserto. Ah, o pneu é 450, ó. Tá, que teu pneu. 400 dias. Entendeu? Aí já furou um, agora furou outro. E, tipo, ele paga as coisinhas dele. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Ele precisa ter o dinheiro dele. Quer ir no japonês, quer ir no sei o quê. Ele tem que ter o dinheiro dele. E lá em casa, assim... O Gabriel gosta muito de sair, né? Chega de manhã, dorme até tarde, ar-condicionado. Então eu falo pra ele, ó... Todo mês tu... Chega junto com... Tonto. Pra poder pagar pelo menos alguma coisa, né? Pra luxar, né? Se ele quer luxar, ele vai ter que... Exato. Descontir, né? É... Aí... E eu também, tipo... Tudo que eles me pedem, eu sempre dei. Nunca faltou nada, graças a Deus. Eu sempre dei meus pulos. É... Sempre fui... De trabalho mesmo. Então lá em casa eu nunca exigi nada deles, não. Mas de vez em quando eu... Tipo... Bernardo, faz um pixel de 100 pra mim que eu tô aqui, não corre, não tem nada. Aí ele faz. Cara, aí esses dias ela fica muito puta comigo. Tipo assim, ela pede... Certinho. Me manda 160. Eu mando 159,99. Ó, ridículo. Aí... É... Ridículo. Aí ela chega e fala... Tipo assim, ela fala... Manda não sei quanto que eu vou te devolver. Aí eu mando isso. Não vou te devolver porra nenhuma, tá? Sacanagem. Preciso do valor inteiro. Me manda um centavo agora. E se ela tivesse acertado o valor da conta? E entregar a minha? E entregar? Entragar nada. Duvida. Eu acho que não tenho certeza. E se o Bernardo resolvesse, sei lá, comprar um tênis de 80 mil? Ah, não. Tão com o dinheiro aqui de 80 mil, vou gastar tudo num tênis. Só se for do Naldo um tênis de 80 mil. Não sei, cara. Eu tô pensando numa coisa inútil. E aquele tênis, né? Tá liberado gastar? Ah, o dinheiro é dele. Minha mãe deixa não. Eu penso assim. Eu acho que dinheiro não aceita desaforo, né? A gente não pode ser deslumbrado com as coisas, né? E eu sempre falei isso pra eles. Eu falo, o dinheiro é de vocês, compram o que vocês quiserem. Só que eu acho que tem que ter um pouco de cabeça pra você ter seu dinheiro, pra você ter suas coisas, né? Igual um jogador de futebol. O primeiro salário, não tem nem em casa, mas comprou uma Ferrari. Tipo assim, é uma coisa que não encaixa muito na cabeça. O dinheiro vai, velho. O que importa é a felicidade. E como ele tá no meio de futebol, nesse negócio de futebol, eu fico muito preocupada. Eu falo pra ele, cuidado. Não vai pela cabeça dos outros. Ah, porque esse tênis é o cachorrão, é o que morde, é o caralho. Não sei o que é. Então essa porra é pra pisar, entendeu? É pra pisar no chão, pisar na merda. É no chão, né? É, você tem que comprar o que... O Bernardo não gasta muito, não. É, ele não é assim. Eu fiz limpeza agora de armário, eu fiquei em choque. É o último vídeo, você joga tudo fora. É. Porque eu faço isso ou quando eu chego de viagem, ou quando antes de ir. Sim. Pra poder entrar coisas novas, né? Eu gosto de dar pras pessoas também, de doar. Quando eu vi as roupas dele... Tinha roupa que eu beia no meu irmão de sete anos. Eu falei, gente, ele nunca usou isso. Tipo, zero, sabe? Aí eu fico assim, meio triste. Que isso, Bernardo? Ele não usa, mãe. E tá certo, eu acho que tem que ser por aí mesmo. Já que ele não usa, pra que que vai ficar no armário? Só porque é nova, sabe? Então eu ensino muito isso a eles, tipo, de ter as coisas com qualidade, mas não precisa ser um absurdo. Ele precisa ter um tênis de 80 mil. Então, aproveitar esse gancho, tem muita pergunta aqui que é parecida, e a gente vai tentar resumir essa parada, que é o seguinte. Eu vou perguntar pra cada um de vocês, começando pelo Bernardo. O que que mudou? O que que mudou depois da parada bater um milhão, de você chegar, de você ser um cara conhecido? Assim, na sua cabeça mesmo, e o que que você vê das pessoas à sua volta? O que que mudou? Essa pergunta foi muito forte. Então, essa pergunta é meio difícil de responder, porque pra mim ainda a ficha não caiu totalmente, tá ligado? Pra mim eu ainda sou uma pessoa que, tipo assim, anda na rua assim, eu sei que não vou ser reconhecido e fico na minha. E, tipo assim, a gente foi pra Búzios, lá na Rua das Pedras. Mas, cara, chegava muita gente pra te pedir foto. Foi um negócio surreal, ó. Eu vou com o ônibus do condomínio pra escola. Eu tava voltando, passou um ônibus assim, todo mundo assim, não sei o que, não sei o que, não sei. E eu dando atenção. Então, tipo assim, eu acho que, eu acho muito maneiro, tá ligado? Só que eu não tenho dimensão ainda do que são um milhão de pessoas no Instagram, um milhão de pessoas no TikTok, tá ligado? Isso mudou na sala de aula? A tua relação com os seus amigos? Não, não mudou. Eu acho que eles me tratam do mesmo jeito, entendeu? A galera que tá na sala de aula. Sim, sim. E eu acho isso incrível, normal. Na escola, tratamento com os professores. E as meninas? Tudo normal. As mulheres mudam um pouquinho, né? Não, mas também nós aproveitamos com o Caudela. Nós aproveitamos. Eu e meu irmão, pô, tô sozinho nessa? Tô sozinho nessa? Olha o exemplo. Cassiela, o que que mudou pra você? Não, calma aí, deixa ele concluir essa parte. Como que você aproveita? Explica isso aí, como é que é aproveitar com o Caudela? Só uma que quer saber. Olha a Caudela pra você. Por isso que ele demora muito pra subir. Não, pô, ela tá desesperada. Ela fica, ela tá no play, meu Deus. Tá no play, play, play. Só que mais tarde, rola umas coisas pá, entendeu? Não, cara, o que que é pá, irmão? Rola umas coisas pá. Não, ela acha... Fala direito, urgente. Não, mais tarde, no horário mais pá... Porra, Bernardo. Tu tá querendo me irritar. O horário mais tarde, ela acha que, tipo assim, eu vou fazer alguma besteira com o moleque, eu vou fazer... Só que, tipo assim, eu só fico na resenha com as mulher, com o moleque, meus parceiros, entendeu? E é só isso. Na resenha, com as mulher, com o moleque, entendeu? Aí ela acha que eu tô fazendo alguma coisa errada. Não, acho não, porque se eu achasse eu descia. Entendeu? Então libera mais tarde. Tu libera mais tarde, o moleque malandro, né, cara? Já puxou o ganho. Avançado, ele tá vivendo avançado. Se tu confia, eu tô vivendo? Confio. Eu confio em você, não nos outros. Então bate, você tem que confiar em mim, né? Ai, pá. Cassiela, o que que mudou pra você? Você já tá há bastante tempo nessa parada, pelo menos dois anos. É, pra mim, eu acho que eu já tô acostumado. Porque, tipo, pra mim foi mais gradual, né? Tipo, foi... Não foi um boom tão rápido e tal. Então eu já tô acostumado. As coisas boas é que eu sou chamado pra muitos eventos, e tudo mais, que essa é muito... Que isso eu adoro, os festivais, as paradas. E é isso, eu tô acostumado já. Tipo, quando para, assim. Tinha que deslumbrar em algum momento? Não, acho que não. Eu acho que, tipo assim, por eu... Ele desapareceu. Todos os meus amigos agora são também da internet. Ele desapareceu. Um dia ele desapareceu. E foi assim que eu conheci a mãe deles. Esse dia foi muito bom. Aparece uma mensagem. Ai, eu liguei pra você, eu mandei mensagem. Aí aparece uma foto. Ah, do irmão do Bernardo. Eu olhei, eu falei assim, estranho. Meu Deus, eu tava assim... Era de manhã, a gente tinha ido num evento que eu tava junto com o produtor da Polka, da Lecha. Aí a gente foi na Fundição Progresso. Pelo menos eu espero que essa é a história que você tenha contado pra ela. E aí... Eu não lembro. E aí eu olhei assim, eu falei assim, caraca. O Bernardo mandou uma mensagem. Mas eles contando passo a passo pra ele interromper, caso não tivesse contado a mesma coisa. É, eu tô tentando lembrar. Tô tentando lembrar. Tô tentando jogar aqui pela cima a bola. Foi que você foi no negócio lá de produção, não foi isso? É, a gente foi primeiro... Aí depois vocês foram pra uma festinha, não foi isso? É isso, é isso. Primeiro a gente tava... Depois a gente foi pro Agito, né? Exatamente. A gente começou no Fundição Progresso, que era o show da Polka, da Lecha, que o Salomão botou. E aí depois a gente foi pro Agito comemorar o sucesso do show da Polka. Até ali eu tava com eles. Tava com ele, na verdade. Tava com ele, tudo certo, tudo bem. A sorte é que o dono da boate é meu amigo. E aí o Cassiola foi embora, eu fui pra um lado. Voltei pra Tijuca, ele foi pra casa dele. Daqui a pouco a roxinha do Bernardo às 11 da manhã. Aí eu peguei o telefone e falei, e aí? A voz. Malias, você sabe onde é que tá o Cassela? Eu falei, na verdade, onde é que tá o Gabriel? Você sabe onde é que tá o Gabriel? No fundo aqui. Porra! Eu falei, cara, o que tá acontecendo? Daqui a pouco, abri o segundo áudio. Olha aqui, Malias! Para ver o seguinte, o Gabriel não vai dormir em casa hoje, não precisa mais voltar. Eu falei, o que que aconteceu? Ele sumiu, se você tem a ver com isso, eu falei, meu Deus, e agora? Nesse meio tempo eu parei esse áudio e mandei pra um camarada. Eu falei assim, irmão, olha só. Tá acontecendo uma coisa muito séria. O Gabriel sumiu. Aí, ele nos conhecia como Gabriel, ele, porra, que bom, porque eu não conheço nenhum Gabriel. Eu falei, não, pelo amor de Deus, o Cassela. Ele, vou pegar as câmeras da boate. E aí eu achei as câmeras, mandei pra você. Cara, eu vou pra um lado. Eu não lembrei com quem eu tava. Mas eu fui pra algum rolê depois. Você, o Chino e o Fabrício. Ah, tá. E outro maluco. Caralho. E eles, tão saindo da boate assim, ó. Cada um pra um lado. Eu falei, meu Deus, e agora pra achar esses meninos? E eles vão pra um lado, vão pro outro. É de manhã já na Lapa, já tá um sol, assim. Já tem gente vendendo fruta. Eu falei, meu Deus, e agora, cara? Eu falei, vou fazer, vou pegar. Vivo, foi o que eu te respondi. Vivo, ele tá. Até esse horário aqui, tava comigo. Aí ele, sempre vivo. Queria te agradecer muito. E aí eu comecei a cessar e pra achar. E aí eu liguei pros teus amigos. E ela ligando pra todo mundo. Eu falei, meu Deus, que situação. Porra! Eu falei, meu Deus, cara. Velho que sabe, velho que sabe. Eu falei, vou chamar hoje. Eu fiquei até preocupado. Eu falei, tomara que ela tenha esquecido, assim, né? Porque... Não, eu fico fora de mim. Foi o quê? Foi 24 horas, né? Porra. Aquele dia eu fiquei com o Pé ali. Ele me deixou do sério. Passar o Pé. Foi o negócio de sair, entendeu? Negócio... Não me avisa. Me avisa. Ô, mãe, eu posso falar não. Tô me entendo. Porra, desliga. Ó, tô no motel, tô no céu. Pô, me avisa. Eu tô vivo, entendeu? Ele já me fez sair de casa, de camisola e rodar todos os postos. Foi esse dia, não foi? Não. Porque ele falou que tava no posto de gasolina e depois não me atendia mais. Eu rodei tudo quanto é posto. Fiquei igual maluca, sabe? Às vezes é só ver meus stories, porque todo lugar que eu vou é posto. Como se tu não tinha bateria? Como é que tem stories, pô? E, tipo, eu não tenho saúde. Já falei pra eles, eu não tenho mais saúde. Eu não tenho saúde mental pra isso. Mas sabe que o primeiro lugar pra curar é na UIN, né? É. Tudo começa na UIN. E tudo acaba na UIN também. Aí, ó. Meu Deus. Em lugar seguro. Minha mãe conhece todo mundo também. Melhor acabar na UIN do que na UTI. É verdade. Mas vem cá, teus rolês é nesse nível aí. Se bebê não casa e perda de memória. Sim. Amém. Vivendo aqui mesmo. Amém. Minha mãe também já viveu muito a adolescência dela. Ela sabe como é que é. Fiquei pra caralho. Eu vou começar a ver. Não tinha celular. Ela não precisava ligar. Batei de frente comigo. Porque eu fui realmente levadíssima. Tipo assim, eu era a única mulher. Minha mãe teve muito trabalho comigo. Eu saía de segunda a sexta. Muito, muito, muito. Com as minhas amigas. Tipo, a gente morava na Zona Sul. Ia pra barra. Pros boates na barra. A gente rodava. Mas tipo assim, era outro momento. Era outra coisa. Na época dela, a mãe não podia ver onde ela tava. Com quem ela tava. Quando a minha, ela pode ver nos stories. Tudo. Fazendo ao vivo. Fazendo ao vivo. Gosto tudo. Tinha uma boate. Um negócio em frente à praia. Que era do Romário. Não sei se vocês lembram. Esqueci. Era a Fórmula do Gol. Alguma coisa. Pô, ele era bebê. Eu tô lá dançando com as minhas amigas. Chega a minha mãe com o Gabriel no colo. Tipo assim. Chega. Vai pra casa. Tipo, minha mãe era assim, sabe? Tipo, nível barraco máximo. E eu falava, mãe, não acredito. Ela ia vir te buscar. Tem que empuxar. Tipo, era fom de tarde. Era coisa de parar de fom de tarde, sabe? Mas eu era muito nova também. Eu tive o Gabriel com 21, né? E eu falo pra eles. Antigamente, as pessoas... Não era como hoje. Hoje, as pessoas do nada estão armadas dentro da boate. Ah, tem cautela. Tem cautela por nenhuma, entendeu? Tem cautela pra uns, pra outros não tem. Eu sou o primeiro a correr. Eu sou otária. Eu sei. Eu sei. Mas tipo assim, sempre... A bala não tem endereço. A bala, ela voa. Entendeu? Sempre pega no mais otário. Eu sempre penso assim. E tipo, eu fico desesperada. Eu já fui. Falo pra ele, porra, já fui. Igual você, já saía. Então, eu me preocupo. O Bernardo segura o máximo. Entendeu? Pra não ir e tudo. Porque o Gabriel, ele é de correr. Ele não gosta de confusão. Esse aqui, você acha o Popeye. Tipo assim. Doído. Caralho. Ah, tu tava brigando lá no futebol. Já tem aquelas histórias aqui. Ele é muito parecido comigo. Marrento. Ele é muito parecido comigo. É verdade. Tipo, não ser taxado por um otário. Eu imponho o respeito. Mas isso... Não, moleque. Repete aí. Repete. Isso é muito ruim. Não, pô. Eu só falo. Eu boto... Eu tento botar medo. Porque é na atitude... Tipo assim. É na atitude que se ganha. É isso. É isso aí. É, tu não tira a blusa, né? Não pode tirar a blusa também. Se tomar um soco, também desmonta, né? É, claro. Ele é jogador, cara. Tem como? É muito, né? Minha mãe acha que como? Que eu sou... Falou um A diferente, eu já tô indo pra cima, né? Sim. Não. É mais ou menos isso. E bom, pra você que tá assistindo agora, um segundo pra interromper aqui. Tem 10% de pedidos aí pra galera. É o seguinte, ó. 10% no WhatsApp ou no site da Suprema Pizzaria, no Zap Suprema. Então, acho que pode trazer a Suprema agora, porque a galera já deve estar ficando com fome. Enquanto isso, Daniela, me responde aí. O que que mudou pra você? Mudou a boca, mudou a testa, mudou o cabelo. Mudou o dente. Mudou a barriga. Cara. A tua sorte, a tua sorte é isso aqui, ó. Ele tá aqui. Ele tá dividindo. Senão tu tá apanhando. É, mudou muita coisa mesmo. Mudou, pô. Se dente não era assim, não. Não, não é? Se dente já era bonito, só que, pô, a lente é uma lente, né? Aí a doutora Bárbara. A doutora Bárbara. Tipo, eu tenho, eu costumo dizer que eu não tenho parcerias, eu tenho parceiras. Tipo assim, eu sou uma pessoa muito chata. Eu jamais vou fechar com alguém se não... Sentir a vibe. Do meu... O que que foi, cara? Tô ajeitando pra tu ficar bonita no corte. É. Se não for do meu agrado. A loja que eu fecho de roupa é a loja que eu me vestia, é a loja que eu amo, entendeu? Eu tenho essas coisas comigo. Porque, graças a Deus, se eu quiser comprar alguma coisa, eu trabalho pra isso. A gente não consome, né? É, eu não... Ah, tipo, negócio de joguinho. A gente não trabalha com joguinho, não quero. Entendeu? A gente tem umas... Parem de mandar, por favor. A gente tem umas regras, assim, que não convém com... Robozinho, não, né? Robozinho não dá, né? Robozinho... Então, eu fecho muito com pessoas que, realmente... O que eu postar lá é o que eu realmente... Eu gosto. É o que me dá um retorno... Mas o que você acha que você tem um carinho pelo público que você tem? Porque eu acho que, hoje em dia, a galera acaba rifando a oportunidade de ser famosa. A verdade é essa. Eu acho que você tem dois filhos e acaba se preocupando dez vezes mais com isso. Né? Você deve pensar, cara, ele tá com um milhão agora. Quando ele tiver 18 anos, como é que vai ser o controle disso, né? Tipo, a responsabilidade que ele tem, até porque o que ele fala nas redes sociais, hoje em dia, pode repercutir de uma forma super negativa. E o que você fala em casa é uma coisa que você fala na rua. Tem um processo totalmente diferente de como as pessoas vão abordar isso. Eu acho que quando você fecha uma parceria, né? Com qualquer pessoa, né? Eu acho que tem essa preocupação de você ser um influenciador, de você ser um cara que... A galera vai olhar e vai falar assim, pô, o cara tá me rifando um produto que não funciona. É. Eu vejo vários influenciadores pegarem o seu público... Muito! E, tipo, uma coisa que é... O mais difícil, o cara é influenciador. O cara não é cantor, o cara não é ator. Ou, às vezes, o cara até é. E aí ele chega e pega o mais importante, que seria ter um público, ter pessoas consumindo ele. E aí ele trai a confiança desse público. Ele pega um produto que não funciona, seja um produto pra emagrecer, seja um jogo de azar. Onde as pessoas estão, tipo, ali apostando, botando dinheiro, acreditando que você fala assim... Olha só! Eu vejo muito isso. Não recrimino quem faça. Cada um sabe se o jogo funciona ou não. Mas eu acho que é uma preocupação que você tem, até porque ele tá na escola. Então, se o cara comprou o negócio com ele e não ganhou, de repente o pau vai quebrar em casa. Entendeu? Ele tá na rua, todo dia nas burrates, todo dia em festa. Ó, consumi isso aqui, isso não funcionou. Entendeu? Eu acho que essa preocupação que você falou é o ponto mais importante que eu acho pro cara ser influenciador. Ele tem a obrigação de influenciar as pessoas em alguma coisa. E quando envolve o dinheiro, é a parte mais importante, né, cara? É, marca, estética. Eu acho que é tudo, né? Tudo. Engloba, assim. Tudo que a gente vai fechar, eu mostro pro Gabriel e falo, o que que é isso? Aí ele fala, mãe, sai fora. Porque eu não sei como, eles acham meu telefone. E tem lá um e-mail. A gente fala muito mais não do que sim. O e-mail da assessoria tem lá, enorme. Mas sempre vão e acham meu telefone do nada. Aí começa, ah, que não sei o quê. Falo, pô, o que que é isso? É sobre o quê? Porque eu sou muito seletiva, assim, com as minhas coisas. E eu continuo usando as mesmas coisas que eu usava. Não sair do meu look que eu sempre fiz. Graças a Deus, eu fechei com uma loja que eu sempre usei. Que eu sempre fui apaixonada. Eu nem acreditei quando ela falou, ai, vamos fazer uma parceria. Porque é uma loja que eu sempre gastei muito dinheiro. E que eu sempre fui apaixonada. Que é a Nana Carana, que sempre me vestiu. Eu nem vi de Nana hoje, gente. Perdão, mas é uma loja que eu amo demais. E quando ela fechou, eu falei, caraca. Que nem eu com a Prove. Nossa, eu gastava muito dinheiro com a Prove. A Prove também, eles gastavam dinheiro aberto. Comprando pelo site. É uma loja, é um site que carinho, né? Usei o cupom. Carcela daí. Participei dessa ponte, tá? É. Eu fui no prazo dessa ponte aí. Eu queria fazer uma parceria com a Taudos. Você quer uma camisa da Prove? Lá não tem boina, não, tá? Eu queria fazer uma parceria com a Taudos, com a Glória. Não, não faz isso aqui ao vivo, não, entendeu? Mas, assim, Galera, vocês aproveitam e peguem uma pizza aí. É, galera, à vontade. A pizza da Suprema. Qual o código, Maniz? Cara, deixa eu ver. Eu esqueci o código aí. Suprema Pizzaria. Suprema Pizzaria. Essa é de Marguerita. Marguerita. Zap Suprema, você que tá aí assistindo o Disse Que Podcast, você entra agora no Zap da Suprema, WhatsApp, site ou telefone, bota o cupom Zap Suprema, você tem 10% de desconto, mas tem que falar que tava assistindo a família Cassia lá ao vivo aqui no Disse Que. Essa aqui o Thiago já comeu um pedaço. Ele tava fora. O Thiago já tacou. O Thiago já tacou, mas podem pegar. E, galera, nós estamos aí com 270 pessoas assistindo simultaneamente, mas ainda não temos todos esses likes. Então, aproveita enquanto a gente dá uma pausa de dois minutinhos só pra gente pegar um pedacinho de pizza, a gente trazer uma coca. Tem uma coca perdida aí nesse frigobar aí. Deixa o like pra gente aqui, deixa o seu comentário, deixa as suas perguntas aqui pros Cassela. Não errei agora, viu? Não chamei vocês de Calica. Família Calica é muito bom, né? Canela, Cancela, Gazela. Vocês vão fazer a versão da Família Calica, né? Vocês se fantasiarem, assim, fazer um negócio diferente. Quem é Calica? Ai, Calica. É uma música. Depende do ambiente. Vamos fazer uma música, vamos fazer uma música. Ai, Calica. Ao vivo aqui é uma música agora. Olha que dos Cassela. Acompanha aí. É o Bernardo, Cassela, Daniella. Que isso, gente? Que isso, Bernardo? Tava rolando, tava rolando. Não sei como for, não. Que isso? Bom, você... É, eu só quis assistir nesse time aí. Bom, você falou que não conhece Calica, mas o Adriano Imperador você conhece. E essa pergunta veio firme e forte. Estava no aniversário, no Bar do Belo. Estava no aniversário do Bar do Belo e viu o Adriano. Ele conhece a Adriana. E aí? Como é que é isso? Ah, o Adriano eu conheço há muitos anos, né? Ele é meu amigo, assim, de longas datas. Eu já fui pra Itália, lá pra casa dele quando ele jogava lá. Olha só, Adriano, se você vier aqui, tudo certo. Eu te dou o meu apartamento, entendeu? Tá tudo certo mesmo, entendeu? Eu já falei pra ele, eles marcam isso aqui na quarta-feira e esquece, meu irmão. Quarta-feira é dia do Flamengo. Entendeu? Se eu não for entrevistar o Zico, o Adriano, Wagner Love, Obina, Gabigol, cara, Romário, eu nem venho pra cá. Não sei o que vocês estão fazendo na quarta. Eu torço pro Flamengo, aquele de vermelho e preto, né? Esse aí, esse é o melhor time do mundo. Aqui, 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 ó. Nem brinca, nem brinca com isso que... Beijo na Rascaeta. Torço pro Flamengo, mas agora que eu fui descobrir que o Flamengo tá na final da Copa do Brasil, eu não... Cara, eu não sei o nome do goleiro do Flamengo hoje. Eu também não sei nada. Tá rolando um aqui, ó. Tá perdendo? Agora, ao vivo? O que? O Flamengo? Ah, meu Deus. Faz parte, faz parte. Gente, vou lá torcer só um segundo. Valeu, obrigado. Ele é vachaíno? Meu Deus do céu, cara. Bom, então, como é que você conheceu o Adriano? É isso que a galera perguntou. Então, eu conheci ele porque uma amiga minha ficava com ele. Ela não mora nem mais no Brasil, mora fora. e a gente se conheceu e ficamos muito amigos, assim, tipo, eu nunca fiquei com ele, nunca rolou nada. Meu amigo mesmo, ele, como o Carlos Alberto, né, são muito meus amigos, mas o Carlos Alberto eu conheci já com o pai do Bernardo. O pai do Bernardo jogou futebol, né, no Vasco. Então, eu comecei a conhecer quem eu não conhecia, eu já comecei a conhecer. Mas o Carlos Alberto, o Djalmo, o Adriano, tudo eu conheci antes. Né, andava com eles e tudo. E o Adriano é uma pessoa maravilhosa. Gosto muito dele. E eu vou falar pra ele vir aqui. Ah, mentira. Que é isso? Mas ele vem. Nesse dia você bota o cara com a pressão aqui, ó, porque vai ter que medir mesmo. O bagulho vai ser, pô, no aniversário. Não tá entendendo. Adriano é o homem da minha vida. Tava de resenha. Eu, Adriano e de Jambi. Aí ele gravou, né? Falei, tu gravou? Ah, não lembro o que gravou. Gravaram. A gente na resenha. Esse vídeo tá carregando até hoje. Pesado o vídeo. Esquece. Esquece. É muito craque junto. Tá maluco. Ai, não aguento, cara. Esse Bernardo é uma figura. E o futebolzão? A galera tá perguntando. Você quer jogar onde? O que você quer fazer com o balanço da bola? Agora a galera tá perguntando se você vai virar cantor. Já teve essa pergunta. Bernardo vai cantar. Bernardo vai atuar. O que o Bernardo vai fazer? Então, por enquanto o Bernardo não decidiu, né? Mas sempre foi um sonho meu jogar bola. Entendeu? Eu vou levar pra frente. Não prevendo desistir nunca, tá ligado? E eu saí há pouco tempo. Saí há pouco tempo do Boa Vista. Entendeu? E a gente... Tá sendo sondado? Quê? Tá sendo sondado por algum time? Então, sim. Mais ou menos. Mas eu não posso falar ainda porque eu não sei qual vai ser. Flamengo, 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 eu tô sentindo. Ela tá maluca ainda não. Série A. Aí eu infarto. pode falar por que que saiu do Boa Vista? Pô, então, tava tendo um... Acho que os caras não tavam me dando rodagem, entendeu? E eu tava achando uma parada de lá de dentro mesmo. Maluco, cara, isso é mais coisa do que o time do Boa Vista inteiro. Boa Vista me cancelando agora. Rapaziada, aparecendo aqui. Estamos no Grajaú, tá, gente? Tudo certo. Eu fico até calada porque eu acho que se eu falar eu... Ih, queremos, queremos esse corte, queremos esse corte. Ah, maluco, fala muito. Cara, a parada tava mais lá dentro da diretoria mesmo do Boa Vista, entendeu? A filha de quem você pegou? Quê? Pô, não sei, parecia que era de todo mundo, irmão, papoeta. Mas a diretoria não tava muito legal comigo, tá ligado? Não tava me dando rodagem. Na verdade, eu queria forçar ele a fazer um negócio lá e queria que ele fizesse a propaganda e pagasse ao mesmo tempo, entendeu? E tipo assim, é isso, Boa Vista. Parada surreal. Enquanto eu tava... Eu tava fazendo covardia com ele, deixando ele no banco. Não, mas tipo assim, enquanto eu tava nas férias, eu fui titular, tipo assim, eu não saía de jeito nenhum. Aí eu joguei um primeiro tempo de titular contra português, amistoso. Aí começou o Carioca. Eu jogo contra o Fluminense, jogo grande, não entrei. Enquanto o Flamengo, jogo grande, não entrei. Enquanto não sei o que. Aí Brasil e Japão, aí eu não entrei. Aí eu cheguei e falei, pô, vou viajar agora? Acho melhor sair. Depois da viagem, eu tomo uma atitude do que eu vou fazer. Mas enquanto isso, vou treinando a parte e vou vendo, entendeu? Uns times. E é isso que a gente tá fazendo. Eu e o meu empresário, chamado Zero. Gente, vocês falaram da viagem. E essa viagem aí? Cássia, ela tem muita coisa pra falar dessa viagem aí que eu tô sabendo. Nós iremos pra Miami e depois Orlando e aí a gente vai estar gravando muito conteúdo porque a gente vai fazer um cruzeiro. a gente vai primeiro pra Miami. Agora é no finalzinho do mês. Tipo um dia só em Miami. Já pega o cruzeiro. Aí o cruzeiro vai até onde? Aí, sei lá. Acho que é México, Bahamas. É, tem duas paradas, né? Tá sabendo tudo, galera aí. Rezar pra não ter furacão de novo. Porque toda vez que eu vou parar no México, tem o furacão, a gente volta. Furacão já é família Castela. A adrenalina. É, eles foram ano passado, só que aí, tipo assim, como eu não fui porque eu perdi a data do visto. E aí... Eu tava dormindo porque foi pra noite. Aí esqueceu de... Aí eu acabei não indo na viagem, né? E aí eles... Eu ficava assim, faz algum story, pelo amor de Deus. Poste alguma coisa. Isso aqui. Postavam nada. Faziam nada. Eu ficava, tipo... Sem tempo. É. Mas aí agora, nessa viagem, a gente vai gravar muito conteúdo. E aí depois a gente volta pra... A gente vai pra Orlando de carro, né? A gente fica sete dias, depois pega o carro e vai pra Orlando. Isso. Aí em Orlando, a gente hoje fechou com o Busch Garden. Hoje a gente fechou com o Busch Garden e a gente vai pro Halloween do Busch Garden. E pro Seaworld. Tem mais spoilers ainda? Não, fala mais essa viagem aí. Vocês vão jogar alguma coisa lá? Vocês estão pensando em... Não, a gente vai pra lazer. Mas aí a gente vai ser conteúdo o dia inteiro. Isso é toda questão do improviso. Tipo assim, pensa assim. Todos. É, todos de casa, né? E vai minha sogra só. Pô, se no Rio de Janeiro do Gabriel de Arachá... e minha sogra. Vou botar eles pra trabalhar. Na noite assim, deixar solta fora do país? Lá fora? É, só se me levar. Ah, acho que não. Não entra, lá não entra. Acho que eu não vou ter nem pique. A noite vai ser só pra editar, pô. Eu acho que no navio tem, assim. Ah, é verdade. Mas aí vai as crianças todas. Até o Tiaguinho pode ir, não tem problema nenhum. As gringas, né? Voltando aqui. Aí falamos da carreira de jogador do Bernardo. Mas e faculdade, pós-graduação, essas coisas? Tem projeto ou vai mídia, 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 influenciador pra sempre? Então, antigamente, antes da fama, né? Cinco meses atrás... Antes da fama eu gostei. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. Cai na pilha não, tá famoso. Tá famoso. Tá famoso. Cinco meses. Eu pensava, tipo assim, sempre assim, jogador, aí de segundo plano, sei lá, é... Sei lá? Não, você vai estudar igual você tá estudando. Eu gostava muito de direito, entendeu? Fazer direito, entendeu? Você queria fazer direito. É. Aí era isso, ou futebol ou direito. Saca aí? Entrou nisso de internet. Sim. Mas não tem nada a ver. Você vai fazer a internet, é paralelo a tudo que você tá fazendo. Sim, sim, sim. A gente não para a nossa vida, é o que os outros acham. Fala, cara, Dani, eu não suporto quando falo isso. Essa pergunta é real. As pessoas perguntaram se vocês pararam de fazer o que vocês faziam. Tipo assim, a Dani, ô Dani, você fica lá gravando o dia inteiro, né? Gente, eu não gravo o dia inteiro, eu não gravo todos os dias. A gente tira, tipo, segunda, terça, e pega duas horinhas, três horinhas, e faz conteúdo, tipo... A gente faz os jogos, né? Ou então, do nada, o Gabriel pega o telefone e a gente começa a gravar em casa. Não é nada marcado, a gente não vive nessa função de gravar, entendeu? Até porque eu sou, e não vou nunca deixar de ser uma mulher do lar. Tipo assim, eu acordo, eu varro a casa, eu limpo a casa, eu faço comida, eu lavo louça. Tu não tem vontade, então, de estar no reality. Não é uma coisa que... Ah, eu não tenho disciplina. Tu tem fãs, né, cara? Tu tem fãs real, a galera tá pedindo você em reality. A galera falou, leva a Dani pra fazenda, Dani na fazenda, pede Dani na fazenda, hashtag Dani na fazenda. Eu falei, cara, eu achei isso ilegal. Eu gosto de dormir, imagina me acordar 5 horas da manhã pra limpar merda de porco, eu vou ficar louca. Não, é castelo no de férias com o ex, Dani na fazenda. Castelo no de férias com o ex, eu falei, isso simultaneamente ia ser muito bom. Ele ia ficar solto, ele ia estar me perguntando, você pode ir tudo. Eu ia ficar de férias com o ex ia ser perfeito, a cara dele. Eu li tudo. Aquela sacanagem, aquela bagunça, e o caralho, não sei o que, é tudo, mas eu não tenho estrutura, entendeu? As pessoas são muito falsas, umas quais as outras, negócio de... Sei lá, eu acho... Não sei se eu... É porque eu sempre fui aquela de assistir, né? Eu nunca vivi lá dentro, mas eu não tenho... Eu não tenho sangue de barato. Entendeu? Tipo, ah, meter o dedo na minha cara, sabe? O pau vai torar. Eu acho que minha mãe seria aquela de, tipo assim, ou ela seria expulsa, ou na segunda semana ela ia sair, ou ela ia durar o programa inteiro. Tipo assim, ou vão odiar ela, ou vão amar muito, vão abraçar. Eu não acho que você ficaria nesse equilíbrio, entendeu? Tu ganha, tu ganha. Confia em tu. Ou vai ser cancelado ou vencer o cara, né? É, porque ela tem uma personalidade... Eu não tenho que que eu preciso ser cancelado, eu não vou me cancelar o que? Isso não pode cancelar meu cartão de crédito. É, porque ela tem uma personalidade muito forte, entendeu? Aí tem gente que bate e tem gente que não bate. Antes de começar os jogos aqui, pra vocês descobrirem o que vocês vão comer ou o que vocês querem. Ah, eu quero isso daqui de frango. Eu também. Você não ia comer, amor. Pode cortar aí, mas aí... Pra não passar mal. Depois vai começar a vomitar ainda. Aproveitando agora novamente, Zap Suprema, 10% de desconto, vai no WhatsApp, vai no site, vai no perfil dos caras e fala, olha, tô assistindo Família Castela, aqui no de Sique Podcast, Zap Suprema. Galera, aí, aproveitando essa pausazinha, como eu falei, deixe seu like lá, deixe suas perguntas aqui no chat. Tô tentando, vocês mandam muita coisa, tem gente que fica copiando e colando as perguntas aqui, mas à medida que vai chegando, a gente tá passando as perguntas pra eles, beleza? Oi? Vamos pausar? Não, é pausar aqui, só essa pausazinha pra eles poderem encher a boca um pouquinho. Entendeu? Então, aproveita, nesse meio tempo, dois minutinhos, a gente não vai parar a live mais, se inscreve no canal, já se inscreveu no canal, não custa nada, a gente tá trazendo pra vocês, um conteúdo de graça, de qualidade, com as pessoas que vocês gostam, a gente só pede em troca o quê? Um like e a inscrição no canal, beleza? Dani, tem um monte de pergunta pra você aqui, tavam perguntando três coisas que te irritam. Qual o filho favorito foi demais, não pergunta a você não. Vai causar uma briga aqui. Eles falam, eles sabem a resposta. Ih, tem essa resposta? Eu falo, é seu cacete, eu não tenho filho favorito, são os três, cada um é de uma forma, cada um tem o seu jeito e eu nunca dei preferência a ninguém. Lógico que o pequeno, todo mundo passa a mão, mas não só sou eu que passo a mão, os irmãos também passam. O Bernardo, o Gabriel defende, tipo assim, um defende o outro. Lá em casa nunca existiu esse negócio de um bater no outro. Chate. Nunca existiu os irmãos se baterem, sabe? Eu fui criada assim e apanhei muito do meu irmão mais velho, que eu tenho, o do meio era engraçado, o Kiko que mora em Hong Kong, que está assistindo. Caraca, estamos internacional, então? O que é isso? Família Castelo é outro papo. O Kiko é professor de jiu-jitsu, tem uma academia lá em Hong Kong e era muito engraçado porque eu fazia balé e fazia judô, porque eu queria fazer judô e ele fazia judô para eu poder enfiar a porrada nele e não apanhar dele. Era muito engraçado. Então, ele chegava na aula e ele falava, escolhe seu par. Ele vinha em mim, assim, direto, sabe? me sapecava. E eu fiz jiu-jitsu também, mas não fui longe e fiz judô. Então, na minha casa sempre teve esse negócio de briga, sabe? Meu irmão mais velho batia muito e eu e Kiko, a gente apanhava muito até que o cocô virou, eu digo, que o Kiko ficou faixa preta, o Kiko é um mestre. Ele é um mestre, um biscoito, mas faz um estrago. Só para mim. Aí, eu falei, eu vou criar meus filhos diferentes, sabe? Lá em casa, quando eu começo a brigar, eu falo, se abraça, se beija mesmo com raiva, vocês não querem. Não quero, vocês têm que se amar. O Gabriel tem mania de brigar e ficar sem falar com os outros. Eu falo, você vai falar agora. Você mora aqui dentro, você tem que falar, você tem que se dirigir, não sei o que, enfia a raiva no rabo, não sei o que, enfim. E eles se tratam mesmo como irmãos, que eu acho que isso é muito importante, que eles, só eles que vão ficar, né? Vai me cutucar. Porque foi o que aconteceu, meu pai morreu, minha mãe morreu, só ficou a gente, tipo. Então, eu acho que eles têm que ter um ou outro, sabe? Igual meu marido e minha cunhada, são irmãos assim, que se amam de verdade. Então, eu acho isso muito lindo. E é isso que eu faço com eles, porque se eles não forem assim, vai, quando crescer, vai ter uma distância que nunca mais vai, igual meu irmão mais velho, que eu não falo há anos, desde que minha mãe faleceu, tem seis anos. Por causa disso, que é mágoa, entendeu? Eu não quero que eles tenham isso um de outro, assim. Eu acho muito lindo a amizade deles e tudo. Bernardo, eu vou fazer uma pergunta aqui, e aí você responde se quiser, tua mãe tá do teu lado. Olha o filtro, olha o filtro. Com quantos anos você perdeu o bebê, cara? Ah, foi bom. Ai, ele fala, ele sem vergonha. Acho que foi com dez. Que isso? Dez pra um. Está linho, né? Muitos da fama, olha isso, gente. Língua? Ela já dava uma oportunidade pra você. O que é que é futebol? Que isso, cara? Futebol, né? Eu devia ter sido jogador. Nada. Dez com onze, que isso? Tá, eu posso... Foi maneiro não, mano, mas dez, onze anos. Vou piorar essa pergunta, eu não sei se eu devia. Não dá, não. Tem um filtro aí. Segura, segura. Tem um friend family. Segura. Tá, então vamos voltar pro assunto anterior. Quatorze, quatorze. Quatorze, quatorze. Entendi. Você perdeu a virginidade? Que? Ninguém tá falando disso. Mas é isso, não é? Eu não falei nada. Eu não falei nada. Que isso, Daniela, ah... Ah, foi ano passado, então você acabou de fazer 15. Quê? Segue aí, pergunta. Tua mãe que tá te perguntando agora, você responde pra sua mãe. Cancela, você já perdeu? Eu tô até hoje. A cara da Daniela agora. E você, mãe? Quantos anos? Eu perdi com 18. Senão tua avó pegava e fazia casal na delegacia. Mas aqui, você falou que seu marido é militar, né? Pode dizer de qual força? Bombeiro. Tá uma moda agora de militares fazerem vídeozinho pro TikTok também. Nossa, ele jamais. Ah, que aí já fecha a família toda e resolve de uma vez? Nunca. Ele pode monetizar. Ele pode monetizar. É, mas ele não... Não é o perfil dele. Já imaginou ele chegando de bombeiro em casa? É, cheguei agora. Tá tudo pegando fogo aqui hoje. É aí. Acho que a senhora, vamos... Pensa nesse quadro aí que é bom. Não, mas ele é... Sexta-feira, sextou-feira. Ele é sério. Como que eu posso falar? Ele é... Low profile. Sei lá que corre é essa. Ele é bronco, assim. Ele é todo... Michurek, tá ligado? Meio... Michurek é bom demais. Não, é porque eu esqueci a palavra, pô. Meio ogro, tá ligado? É. Eu posso dizer assim. É, ainda não é muito dessa parada também. Graça de Deus, né? Porque é ele que tu respeita, né? E aí perguntava também... Três coisas que o Bernardo não gosta. Seu fã, seus fãs não vieram não, tá? Só vem deles dois. Só pra esclarecer. Calma, calma. Os meus estão abalados. Ah, com certeza. Deve estar tudo na oinha. Tem como botar a oinha ali? Tem a pergunta da melhor... E hoje tem. Ela quer como Nora aqui no celular ainda? Não, aqui as meninas... Deus me livre. Isso, Frazão. Você prefere Frazão, Raika ou Júlia Souza? E juntaram isso? E aí? Raika, Frazão... A Raika eu conheço a tua amiga? Ou Júlia Souza? Quem você prefere com a Nora? Eu não sei o que é Júlia Souza, nem a outra. A Raika eu conheço. Então a Raika ganhou. É, eu gosto da Raika. Mas ele falou Frazão aqui, né? Faz a declaração pra Frazão, pô. Tô brincando. Não, que isso. O que é Frazão? Que isso, homem? Pelo amor de Deus, é agora. Ela tava lá na casa. Ah, pô? Eu vi? Eu conheci? Acho que sim. Só conheci a pessoa. Sou solteiro. Quero ser solteiro pra sempre, agora. Tá bom, tá ótimo. Então os dados... Então os dois solteiros agora. Então, meninos, a pergunta que vocês mais perguntaram foi essa, né? Bernardo solteiro, Cassela solteiro. Perguntaram se ela tava solteira também o tempo todo. Então acho que livramos aqui pelo menos 1.200 perguntas, assim, de cara. Miquel, tá solteiro? Miquel, sobrou você, né? Eu tô solteiro, acabei de separar. Então, posso ter um WhatsApp aí pra rapaziada? Não, aí também não. Mas o direct tá aberto. Foi, acabei de separar. Tu era casado? Eu era casado, 10 anos. Caralho. Caralho, ouçado. A primeira coisa que ele falou, vou voltar com o Nagô. É, cara, o que eu era proibido de fazer? Fica solteiro e liga, vou voltar com o Nagô. Ela tinha que descer o cabelo e fazer minhas tranças. Sério? Ela proibia? É, eu não gostava, não. Eu acho que quando você perde sua identidade, você não pode ser você, não dura, né? Cara, mas assim... A gente já tem 10 anos, não dura. O cara usa a bolha desde os 13, que identidade. Eu não falo mal. E qual foi, Bernardo? Não, acho que nada, pô. Precisa ali mostrar as tranças. A bolha já é... Não, sim, mas fica maneiro, que aí sobra aqui uns mais tranças aqui, e a gente coloca umas bolinhas na ponta. Ah, eu sei como é que é. Fica tipo um chocalho quando você balança a cabeça, é maneiro. Ah, tô ligado. Tem um chocalho na cabeça, é tudo que eu não quero. Mas, Dani, é... Eu não falo mal dela lá, cara. Assim, sai muito de boa, pá. A gente... Não, não é falar mal. Tô falando que você, quando tá com uma pessoa que, tipo... Você não consegue ser você, usar suas roupas, ou falar o que você quer, ou... Tipo assim, eu sou o que eu sou. Pra ficar comigo, tem que aguentar, né? Porra. Tipo, você, se você não consegue usar, tipo, hoje eu posso usar a minha parada. Eu acho muito ruim isso, né? Não é falar mal da pessoa. A pessoa tem que te aceitar com tudo que você é, né? Ah, mas se você soubesse o resto das coisas que ela aceitava, hoje eu tô bem vestido. Isso aqui é o meu bem vestido. Sério? Entendeu? Ah, não, tá ótimo. A cobrança das tranças era o de menos na minha vida. É mesmo. Sério, cara. Meu visual é horroroso. Um dia... De vez em quando eu posto umas fotos lá de uns TBTs que eu já tive... Ah, eu vou te seguir. Cara, é... Cadê o telefone que você me tomou aqui? Era o que eu fiz gravar o podcast. Eu já fiz umas tranças, assim. Era Spike. Sabe aquele cabelo Spike? Aham. Aí eu transei aquele negócio e amarrei a ponta com... Aquele... Aquele perrinho de amarrar saco de pão de forma. Sei. Aquele branquinho. É, aquele branquinho, aquele aramezinho. Eu amarrava meu cabelo com aquilo. O cara reinventou o reutilizável. Tô uma lenda, cara. Tá maluco. Salvando o planeta. Hoje eu tô bem arrumado. Acho que é uma coisa dele. É uma personalidade dele. Eu acho muito maneiro isso. Seguindo isso, mãe, eu posso fazer o Nevo? Ué. Ué. Vamos fazer, gente. Vai gravar. Não. Vai fazer o procedimento. Vai ter o react da mamãe. Vai ficar que nem o Malia. Se quiser eu levo, hein. Levo o Bernardo lá no Clube Velho pra fazer esse cabelo aí. Não, não, não. Por enquanto... Mas é a minha identidade. Não posso... Quando a pessoa perde a identidade... Você tem que aceitar o que a pessoa quer. Eu falei, o moleque escolheu o momento da conquista, cara. A gente escolheu o momento do argumento certo. Free cauteloso. Aí tu acha a tua identidade. Por enquanto, ela tá comigo. Quem guia sou eu, entendeu? Cara, tão perguntando aqui... É sobre Copa Vértice. Caraca. A gente vai fazer isso aí. Que isso? Cara, Copa Vértice foi um torneio que a gente jogou ali no CFZ, no Zico. Pelos condomínios, entendeu? E o nosso... Tipo assim, o nosso condomínio, a gente era muito junto. Tinha até hoje. Mas a gente era muito, muito junto. E a gente deu um acosta em todos os condomínios ali da região e a gente foi campeão. Só que, tipo assim, foi uma parada de... Tipo assim, de um dia só, entendeu? Tô ali de um dia só. Aí meus amigos brincam com isso até hoje, entendeu? Mas tu fez gol? Lógico. É isso aí. E uma acosta, moleque, é pouco mesmo, né? Tem um milhão de seguidores pra gente ficar diferente. Não, 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 que isso, cara. Tão pedindo aqui, tão pedindo aqui pra gente voltar na questão da sua ex e você explicar melhor aí por que que vocês terminaram. É, tá rolando muito isso. Aí, né? Tem um cara, Bernardo, você aqui, ó. Ué. Ó. Fica bonito com o voto. Se o Bernardo traiu a Bibis. Ah, a Bibis é o negócio da minha ex lá. Cara, não trai não, cara. Essas pessoas, é porque, tipo assim, teve uma polêmicazinha do... No dia que a gente terminou, no dia seguinte, teve... Eu encontrei com outra garota num evento que teve de futebol. Aí tiraram foto. Aí acharam que eu tava com ela ainda e falaram que eu traí, só que nada disso aconteceu não. Vocês têm um fã em clube favorito? Mais uma pergunta aqui que a galera tá querendo saber. Cara, isso é ofensivo, hein? Cara, então, não temos. Mas tem um que eu gosto muito. Mas foi o... Tem daquela, da menina que foi no... Da... Da Duda. A Duda. Ela ganhou o sorteio do... Ah, tem vários. Eu sempre dou atenção, sabe? Assim, na medida do possível. Aí, esse negócio, sabe? Me segue de volta. É a Duda Pimenta? É. Ela que tá aqui perguntando. É, ela é uma fofa. Ela ganhou o camarote no dia do meu aniversário, lá no Bar do Belo. Me pergunta da Tia Dani... Aí entra a pessoa, ó. Me pergunta se você gosta de flores. Tia Dani, você tá linda. Vocês tinham que ter um programa de comédia. Ela tá aqui fina em pote. Está lavando pote. Que tipo de música vocês gostam? Pagode. Eu gosto de pagode. É unânimo, pagode. Eu gosto de pagodinho também. Eu gosto de trap. De... Ah, é. De matuê, de essas coisas assim. Ô, Gabriel, perguntaram também como é que foi a sua sensação vendo que a sua família toda fez sucesso, né? E foi uma ideia sua, né? De botar pilha pra todo mundo aí. Ah, eu gostei bastante, né? Agora é mais trabalho? Eu trabalho em três vezes, né? Mas, assim, é muito legal. Agora eles estão entendendo mais, tipo, do que eu vivia também, tá ligado? Tipo, em questão de público. Em questão de que isso realmente é um trabalho e tudo mais. Peraí, peraí. É legal. Explica isso. Eles estão entendendo que isso realmente é um trabalho, porque no início a mãe achava que tu era vagabundo e tava de sacanagem na internet. Ela ficava assim, ó, levanta daí, não sei de quê, vai procurar um trabalho de verdade e tal. Aí hoje ela tá vendo que realmente, tipo assim, dá trabalho, né? Que realmente, tipo, é uma parada que muitas vezes, sei lá, tô deitado no quarto, mas, tipo assim, eu tô deitado no quarto, mas eu tô editando os vídeos, entendeu? Que, tipo, demora muito pra fazer isso. É, mas aí deixei de fazer uma porrada de coisa em casa. Aí quer, fala que... Ele fica deitado... Fala, e aí, já varrei a casa e não tô editando. Ele só responde isso. Por causa disso, tá limpando todos os banheiros de casa. Porra. Eu tava sem faxineiro e ele me ajudou. Pô, eu... Foi real, tu viu, né? Eu dei uma moral maneira e ele toda hora, pô, Gabriel, vou fazer alguma coisa aí, não sei o que, dá uma moral. Pô, tô editando, já já eu vou. Aí acaba tudo. É que demora. Ele chega e fala o quê? É agora? Não, mas lá em casa todo mundo ajuda. Tem que ajudar. É. Hoje quem estendeu a roupa da máquina foi eu. É fact Bernardo aqui. Só você edita? Sim. Temos um homem sobrecarregado. É. Os meus vídeos são os mais fáceis de editar. É, é porque o do Bernardo é muito biscoito, entendeu? Tipo, é rapidinho e tal. As 15 segundinhos, tá? É, o que dá mais trabalho é o meu e da minha mãe. Que acaba sendo o mesmo conteúdo. A gente fica revezando. Aí, tipo assim... É, aí quando, tipo, a gente faz uma parada muito legal lá em casa e tal. Tipo, acontece um negócio, pá. Aí minha mãe fica, esse aí vai pro meu perfil, hein? Esse vídeo é meu, hein? É. Isso aí me sabota, entendeu? Não, mentira. O negócio é bom porque eu falei alguma coisa que não sei o que, ele põe no dele. Eu falei, porra, eu vou ficar de chacota e tudo tem que ir pro meu, né? A gente fica revezando o conteúdo. Mas como é ele que escolhe, ele que posta, quando eu vejo já tá no dele, que ele mexe no meu Instagram, ele mexe em tudo meu. O pessoal tá perguntando meta pra esse ano também, aqui, ó. Mais rapidinho, só pra gente não perder essa partinha. Pintar o cabelo. Como é que era, Daniela, esse início do Gabriel pra você na internet? Como é que você enxergou? Ah, foi complicado, assim. Foi bem complicado porque lá em casa, meu marido acorda com as galinhas, dorme com as galinhas. É, é... Você ir embora numa fazenda? Não, é de manhã pra trabalhar e tudo. E ele gosta de ver todo mundo fazendo as coisas, estudando, trabalhando, não sei o que. E o Gabriel só via na hora de ir pra win, na hora de não sei o que. Eu falei, Gabriel, porra, eu vou arrumar um emprego pra você. Eu vou no shopping, entendeu? Eu na tua idade, trabalhava em loja, minha mãe nunca me deu mole. E ele boladão. E ele tá ganhando um dinheirinho já. É, mas não... Era pra você, o teu dinheiro, deixar bem claro. É pra tu pagar tuas bebidas, teu telefone, não era nada... Dá uns presentinhos pra minha mãe, de vez em quando. Aí, enfim... Isso me incomodava, entendeu? De ele estar em casa. Isso foi uma das brigas que eu já tive com ele, porque eu acho que é o normal, né? É uma pessoa levantar, acordar e trabalhar, saber como é que é um trabalho na rua, um horário. Ter um horário pra trabalho, pra lazer. O Gabriel nunca teve isso. É porque antigamente também eu era fotógrafo. Então, tipo, eu fazia o meu horário, mas a minha mãe me via saindo mais de casa, entendeu? Tipo, indo trabalhar, voltando e tal, não sei o que. Ou só saindo mesmo pra fingir que foi trabalhar e não... Mas, assim, agora, como, tipo, meu trabalho é em casa, eu fico em casa, entendeu? É, eu já trabalhei com ele tudo, porque eu já fiz curso de maquiagem. Então, quando ele tirava foto, ele me botava no pacote, eu ia maquiar, ele ia tirar foto, era muito maneiro. Mas depois ele meio que deixou a fotografia de lado e ficou muito... Na pandemia, na pandemia eu falei. Esse negócio de TikTok, eu acho que a pandemia também mexeu muito com a cabeça de todo mundo, foi muito difícil. E aí que veio o Funk Check, tu conhece ou tu não conhece. Foi daí. Aí veio, e tipo, meu marido sempre cobrando. Pô, o Gabriel não vai fazer nada, tem que fazer alguma coisa. Esse negócio de TikTok, esse negócio de TikTok. Ele sempre falava assim, tipo, a gente tinha uma outra visão, né, da internet. Aí hoje, realmente, é um trabalho, mas eu também não quero que eles fiquem focados nisso. Tipo, isso hoje, super bacana. Mas e aí? Até quando isso, entendeu? Se amanhã não tiver mais negócio de TikTok, não monetizar, qual o seu plano B? Eu quero que todos eles tenham plano B, C, D, todos, entendeu? Porque a gente tem que ter isso na vida. Eu, se amanhã acabar pra mim, eu tenho mil coisas. Sei maquiar, sei fazer bolo, sei tudo. Entendeu? E o Gabriel precisa saber disso. É isso, só que eu gosto que ele fixa. Fixa na cabeça dele. Que é bom, mas não é bombom, entendeu? A pessoa tem que ter outros recursos. Você adora podcast, você tem sua profissão, você é polícia. Entendeu? Eu era. Era. Enfim. E ele tem um sonho de jogador. Ele hoje é de TikTok, ele tá, ai, famosinho e tal. Mas eu quero que ele foque no sonho dele. Que depois a gente chegar de viagem, que ele pegue um clube, que ele treine. Até bom pra saúde dele. Ele já tem um corpo que responde a isso, a um treino. E eu acho isso bacana. Tá ele com o braço aqui, ó. Obrigadinha. A menina tava pedindo tanquinho, daqui a pouco eu vou falar, tira logo a camisa aí, cara. Não, tem como não, tem como não. Tá frio, fala, tá frio hoje. Tá frio. Tô descriado, meu Deus. Ô, Gabriel, e aí, aí dentro dessa lógica, seu irmão pensa no direito, sua mãe tem o escorre dela e tu, se acabar, tipo, bloquearam as redes sociais no Brasil, como é que faz? Então, eu gostava muito de tirar foto. É tipo uma parada que eu quero voltar também, até pra, tipo, porque eu acho que vai agregar pra gente, tipo, ter foto profissional da minha mãe, toda hora, foto do B. E era uma parada que eu ganhava dinheiro também. Só que aí, quando começou a pandemia, não tinha como eu trabalhar mais, porque, tipo, todos os meus trabalhos eram fora de casa, tipo, eu tinha contato com pessoas e tudo mais. Quando foi acabando a pandemia, que durou praticamente dois anos, eu já tava, tipo assim, ganhando o mesmo valor, praticamente, mas claro que, às vezes, um mês que era muito bom, aí um mês não. Aí um mês era muito bom, aí um mês não. E na fotografia eu tinha uma parada mais certa. E, pô, eu tava dando super certo, tá ligado? Tipo, eu fotografava as meninas de férias com ex, do Big Brother. Eu fui pra Orlando, tipo, ganhei a viagem tudo de graça também, só pra, tipo, fotografar o pessoal lá. Fotografou a Sara Ponce. É, fotografia a família Ponce e tudo mais. Tipo, eu tava numa parada legal. E é uma parada, é um negócio que eu quero voltar. Só que eu quero voltar, tipo, bem, tá ligado? Tipo, eu quero ter a minha câmera, eu quero ter a minha lente, que eu sempre sonhei e tudo mais. E aí eu vou guardar um dinheirinho pra isso, pra focar nessa parada que eu gosto de fazer também. Ele vai voltar com a câmera nessa viagem aí. Não, agora, porque eu tenho muita coisa pra fazer. E aí, já complementando a pergunta que fizeram pra ele ali e pergunta que saiu no chat aqui, é sobre a 7-7. Como é que tá esse projeto aí? Então, é... Casa de Criação de Conteúdo, eu fiz a primeira, que foi a Mansão 021. Que deu muito certo, que foi, tipo assim, um dos maiores, os maiores criadores de conteúdo hoje em dia saíram de lá também, que foi a Clara, o Nilson, a Natália Valente. Temos muitas histórias na Mansão 021. Temos muitas histórias. E aí, a gente fez a SOS também, que foi eu e Malia junto, né, não? Foi muito legal. Foi muito maneiro. E agora tá numa onda de ter casa fixa. Que a galera, tipo, não passa mais sete dias numa casa. A galera que faz conteúdo, tipo, diariamente, o tempo todo ali. E aí, eu tava com esse sonho de fazer. Eu tava com esse sonho de fazer essa casa fixa. E aí, eu tava começando com o design e tal, tipo, o IBL. E aí, o Fabrício alugou uma casa pra ele. E como ele mora sozinho, aí ele falou assim, ah, cara, vamos fazer esse projeto aí pra gente. E aí, a gente tá começando agora a estruturar e tudo mais. Só que é uma casa diferente do que tem aqui no Rio de Janeiro. Porque, assim, a maioria das casas aqui do Rio é muita dancinha. É um conteúdo do pessoal, faz muito joguinho de aposta. Ou conteúdo adulto também, tipo, OnlyFans, Privacy e tal. E a gente queria um grupo muito seleto de pessoas, sabe? Tipo, mais frente family, que tem um conteúdo legal, que tem um feed bonito, que pessoas bonitas também. As pessoas tão perguntando, como faz pra se inscrever? Então, não tem inscrição. Eu tenho muitos amigos meus, tipo, pessoais e tal, que eu ainda não chamei pra lá. Porque, tipo, a gente tá montando as paradas aos poucos, sabe? Tipo, a gente tá fidelizando aquele grupo e aquele grupo vai aumentando aos poucos. Não é uma parada que cada semana vai mudar o pessoal e tudo mais. E a gente quer montar realmente uma família. Tipo, que nem a minha família aqui, é a família lá também, entendeu? Tipo, que o pessoal se conecte com as pessoas que estão lá. E não que fique revezando. A gente não liga pra essa questão de número de seguidor. Até porque hoje em dia, tipo assim, você pode fazer um vídeo amanhã e ser mais estourado que qualquer um aqui, entendeu? Então, a gente vê o potencial dessas pessoas e que essas pessoas estejam com a gente. Pô, irmão, eu vou arranjar uma boina. Nós duas boinas. Vou entregar pra vocês. A gente vai fechar lá. Que eu já aprendi uma sede do Bernardo. É só chegar aí. Já aprendi o segredo já. Entendeu? Só que aí, pra me mesclar com vocês, eu vou colocar uma boina em cada um e vambora. Fechou. É um conteúdo já. Gostei da boinazinha, tá? Cara, estão perguntando aqui, mas aí você responde se quiser. Eu não responderia. Em que escola que você estuda? Não, não responde. Eu não responderia. Não, não responde. Eu perguntei porque estão copiando e colando aqui no chat. Eu já estou avisando. Perigoso, perigoso, perigoso. Entendeu? E nem estuda. Brincadeira. A gente anunciar o endereço do estúdio já seria problemático. Assim, se a escola pagar uma publicidade, deixar de pagar mensalidade, a gente fala onde ele estuda. Parece o criança aqui embaixo, tu fala o endereço aqui. Não, cara, é só... Vou aproveitar um gancho com o Cacela aqui. Fala. Meu podcast, minhas regras. Brincadeira. Eu e o Cacela, a gente, durante a pandemia, praticamente, a gente lançou uma música famosinha no TikTok. Sim. E aí foi uma música que acabou sendo travada porque a pandemia travou tudo, né? A galera lançou muito, deu um bom, mas a gente conseguiu fazer show. Só que eles têm um lançamento novo, além da famosinha do TikTok agora. Eu vou trazer um agregado rapidamente. Ó, quer dizer, você vai me ajudar no jogo também porque eu vou precisar vendar eles. Então você já vai ficar ali atrás, ó. Já aproveita e faz o teu jabá aí. Venha, venha, meu crio. Venha pra cá, cara. Venha pra cá, venha pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. É, Elisinho. Deixa ele sentar aqui. Deixa ele sentar aqui. Eu vou... Não, ele tá bem, eu mais. Arruma a venda aí, que a gente vai cuidar do que eu quiser aqui. Vai rolar. É, preciso... Ou você vai ter que tampar, rapaziada. Vem pra cá. Pera aí. Vai, senta aí. Senta aí, senta aí. Tiaguinho tá aqui doido, tá doido, ó. Você não tá aqui no meu colo? Vem, vem, vem. Senta aqui na cadeira. Chato pra caralho. Vem aqui no colo da mamãe. Você tá aqui do lado dele? Senta aqui no colo da mamãe, você vai te ajudar. Chegou, Tiaguinho. Agora gostei, agora gostei. Agora sim a gente vai ter... Queremos que entregue conteúdo. Fala pra gente o que você quer falar aí da entrevista. O que você tá achando dessa vida de famoso? Conta pra mim, eu quero saber tudo o que você tá achando. Bem. Tá bem? O que você mais gostou de ganhar até agora? É... Presente. Presente? O que você ganhou de presente? Aí um Rolls Royce, um conversível. Um tênis do Naldo. Um cruzeiro. Um cruzeiro ele vai ganhar. O que você ganhou? Assim, fez um dinheiro ali ou eles te deram? É... Ganhei uma passagem do Beto Carreiro. Aê! Ele vai pro Beto Carreiro semana que vem, né? Sozinho? Não, com a família. Ah, tá. Avião. Vai, vai mais coisa aí. O que você lembra aí que você ganhou? Ganhou o brinquedo... Como é que é? O brinquedo indestrutível? Que a gente fez aquele vídeo também. Que é o maior set esse brinquedo. Ih, tu conseguiu destruir? Ele conseguiu destruir dois. Eu destruí um. Destruiu um? Eu peguei, fiquei girando, rasgou. Ó, o vídeo do Thiaguinha é um dos mais visualizados no meu TikTok. É o susto? Não, é o... Não, é o... Ela pirou na dó de rã. Faz pra gente aí ao vivo. Ela pirou na... Ela pirou na... Ela pirou na... Eita! Ela pirou na dó de rã. Faz a gente aí. Faz. A gente faz junto. Ela pirou na dó de rã. Ela pirou na dó de rã. Fica com vergonha aí. Fica com vergonha não, a galera quer ver o vídeo aqui. Ele também tem medo do John Pork. Não, para. Vamos ver, vamos. Todo mundo assistiu o vídeo do John Pork ali. Vai passar aqui agora, hein? Na TV. O medo que eu tenho do Michael Jackson, ele tem do John Pork. Mas o que é isso? Eu não sei o que é isso. É um porco. É um porco. De lá nos Estados Unidos. Ah, ele fica apavorado que ele vai visitar. Não, não vai ter isso aqui não. Saber que ele fica lá nos Estados Unidos. Fica nada, para de mentira. Fica assim, mãe. Não, isso. O nome dele é inglês. John Pork. E tem John Pork. Isso aí, moleque. John Pig. Ó, o Thiaguinha, você sabe cantar a nova música do Biel? Com o Belly? Não. Que isso? Vai, morena gostosa. Ah, que isso? Vai fazer isso mesmo ao vivo? Vive cantando a música? Que isso, cara? Tem o vídeo mais bom alto. A gente está esperando aqui, cara. Do Sul. Morena gostosa lá do Sul. Tá vendo? Ele sabe, gente. Ele só não quer cantar. Vai, cara. Conta para a gente. Que música é essa que você vai lançar aí, junto com o Castelo? Ó. Tá calado, pô. Vem cá, então. Fala aí. Ó, boa noite primeiro pra geral aí que tá ao vivo. Vai no teu Instagram agora, aproveita. Agora só não falar. Meu Instagram é BellyzinhoOficial. Vai lá, seguir. Então, a história dessa música é muito interessante, né? Como foi muito bizarra nessa música, né? Como é que ela foi escrita? Como ela foi escrita? Calma aí. Agora segura. Então, até um tempo atrás a gente tinha montado um estúdio e eu era muito, tipo assim, tava se aproximando do Castelo e eu gostava dele. Eu achava que ele tinha uma desvoltura com uma música muito legal. Eu acho que ele tem uma vibe muito lá em cima. Então, tipo assim, sempre me trouxe. Eu falei, cara, ele sabe compor. Sempre falei isso pra ele. Eu acho que você é mais tímido que você falar. Eu não sei, cara. Eu só sei. É toda edição. Eu falei, não, cara. Você é bom. E a gente sentou lá na sala e começou a botar. É, a gente jogou um tema na roda. A gente falou assim, ó. Vamos falar sobre isso aqui, ó. Isso. Sobre essas duas meninas que a gente tava... Tem uma musa nessa música, não tem? Tem duas. Tem duas. Quem é que mora na Pia já, lá na Biscoe? Tem duas meninas. Aí a gente tava, assim, contando direto com elas e tal. E a gente falou, ah, vamos pegar todas as coisas que remetam a elas. Que é, tipo assim, morena, da Zona Sul. Gostosa. O endereço. Aí a gente foi... Não. Você é do recreio dos materiais. Eu não, sou da Zona Sul. E aí a gente foi... E do que ela gosta de beber, né? A gente... A gente botou tudo que a gente... Quem acha? Acho justo. Acho justo. Agora deixa eu falar. Aí a gente botou tudo que ela gosta de beber, dar o in, falou pá. E aí a gente começou a compor, tipo, em 10 minutos. Fala. Não fala aí com a gente. Agora tu fala. Agora tu vai falar. Vai, fala. Não fala. Eu não vou falar. Abaixa aqui, ó. Pronto. Agora você fala. Olha. Ela pirou na dó de rã. Um dia, eu fiquei muito com... Eu não consegui ter... Fala pra fora, filho. Deixa eu melhorar o telefone pra você. Aqui, sim. Eu fiquei muito comprovado porque tava tendo briga e eu achei que o meu irmão se meteu o leão. Ih, ó. Fofocando, ó. Qual briga aqui? O Bernardo queria brigar? Não, foi que tava tendo uma briga lá no condomínio, aí a gente tava na varanda. Foi isso aqui? Fofoqueira, fofoqueira. Em vez de me ligar, fazer qualquer coisa, me ligar, pô, sobe, tá tendo briga. Ela esqueceu o telefone. Eu desceu do jeito que eu tava. Desceu do jeito que tava. Eu descego, eu tenho óculos e tudo. Eu tô com o Bernardo no meio da confusão. Começou a gritar, começou a gritar pra lá e pra cá. Bernardo, Bernardo. Vou pegar um... Isso agora, com o tempo? Agora. Pô, foi essa semana agora. Parece o Jambalaya, né? Você não sabe? Cara, a briga... O condomínio é aquele que qualquer coisinha brigam, não sei o que. Aí eu falei, chama a polícia, caralho, chama a polícia. E eu comecei a gritar e procurava, gritava, Bernardo, Bernardo. Cara, a briga aqui, eu aqui, muito distante, você lê? Aí minha mãe desceu gritando. Quando ela tava subindo pra alguma coisa, eu encontrei com ela. E as pernas já nem respondiam. É que a gente tava assistindo uma série agora, Os Outros, da Globoplay. Nossa. E aí, minha mãe ficou traumatizada, que é briga de vizinho e tudo mais. É briga de vizinho, mas tipo assim, um querendo matar o outro, sabe? Uma coisa assim, bizarra. Aí eu falei, cara, Bernardo, você tem que ter hora pra subir. Porque as pessoas, tipo, bebem, perdem a linha, sabe? Eu acho que ali é uma mistura. A gente não sabe... A pessoa, a índole da pessoa se tá armada ou se não tá. Eu tô ali em casa, vejo uma briga. Meu filho tá lá embaixo, eu vou descer. Se o meu pequeno tivesse te infartado. Então, é o lugar perfeito pra gente gravar o nosso clipe, né não? Porque aí já vai ter um conteúdo atrás. Um conteúdo no TikTok. É, o pessoal já vai estar familiarizado. O Bernardo vai participar do clipe, né não? Não podia falar isso, era o segredo. Não, o segredo vai ser aquela outra coisa. Ah, é verdade. Ah, o clipe vai ser no condomínio. Quase perdeu o marco. Vai, vai. E você é a musa, é! Morena gostosa. Não, tu primeiro, vai. Não, você que tem que... Eu tenho que pedir autorização pro Ricardo. Então, o João... Não, canta a parte, amor, né? Ah, gente, vocês estão querendo verdadeira. Vamos, tu vai. Morena gostosa lá da sul. Não rende pra qualquer um. Já tá correndo a bisbumbum. A bisbumbum, a bisbumbum. Morena gostosa lá da sul. Não rende pra qualquer um. Já tá correndo... É hit, é hit. Então... O pessoal já tá começando a fazer edit. Então, só pra avisar pra vocês, sai agora dia 22. Em todas as plataformas digitais, né, Marias? Que ele tá junto no projeto, né? O meu braço direito e o esquerdo. Fala de novo, fala de novo, fala de novo. Então, a música vai sair agora dia 22 no Spotify, em todas as plataformas. Quero gerar lá. A música tá muito maneira. E a música é o tema da viagem, né? E é o tema da viagem. Não, porque eu não falo a música. Eu tô falando com você que eu tô comigo. É a nossa viagem? É. Vai tá tudo... É a nossa viagem. Segredos virão. Quem edita sou eu. E a música vai tá lá. Não, mas você é a morena. Só que dos Estados Unidos, entendeu? Na viagem. Não vai ser a da sul. Morena gostosa lá dos Estados Unidos. Mas aí você, tipo assim, se perguntou sobre a música. Então foi basicamente a gente... Foi um final de semana muito louco. Que a gente viveu muito intensamente. Tipo, a gente conheceu... Eu conheci, né? E as pessoas eram muito maneiras e tal. Aconteceu muita coisa pra acontecer o rolê. E a gente sentou e começou e tal. É isso. A música... Dez minutos, não foi? É. A música tá guardada há mó tempão. E a gente já tá soltando. A gente já deu vários spoilers dela. Tipo, ao longo desse tempo. O pessoal já aprendeu a cantar o refrão. Mas ainda não... O refrão todo. Eu sou eu que canto. É. A música do Bernardo ainda não saiu, entendeu? É. Se vocês querem que o Bernardo cante... A gente tá querendo fazer esse projeto aí com o Ben, né? Daniela vai virar cantora. Vai barrar a Anitta. Ela vai ser filha daquela... Daquela que roubou o carregador do... Repete tudo de novo. Entendi, né? Vem aqui, vem. Ela vai ser filha do... Daquela... Da lá de Saladoela. Sabe o que eu falei? Sabe o que eu falei? Ah lá. Dia 22. Todas as plataformas digitais. Vem, filho. Bom, vai rolar um jogo agora, rapaziada. Eu vou... Vocês jogam muito. A galera... Você tem que vir pra cá, tem uma brincadeira agora. Aproveitaram bem a pizza? Aham. Aproveitaram bem a pizza? Aproveitaram bem a pizza? Aham. Quem que comece aí? Pode ser o que? Eu. Vai vendar com pano de chão. Só aqui mesmo. Não disse que... Não, é novo, é novo, é novo. Eu sei, eu sei. Eu quero o seu. Calma. Vai lá, vai lá. Vai lá do lado de lado. Mas tem que ir. É todo mundo que vai comer isso? Não, eu acho que... É que nem eles fazem. Eu acho que venda um... Ah, tá. É cada um vai comer o negócio. Um de cada vez. Ah, sei. Você é o primeiro. Nossa, meu olho já tá tremendo. Vai sair. Ficar vendada. Vai, vamos começar. Então, você que tá de casa aí perguntando o que vai acontecer nesse momento é o seguinte. O jogo favorito de vocês, entendeu? Bernardo está devidamente vendado. E a partir de agora ele vai degustar iguarias. Entendeu? Coisas diferentes, assim. Coisas que ele costuma comer no dia a dia dele. Pra realmente, se ele tem um bom paladar, se dá pra participar de um Masterchef Brasil. Miquel, pode trazer pra cá. Não vale vocês dois ajudarem. Meu paladar é incrível, tá? Ó, o Júnior já falou que vai rolar o Pix. Vai rolar o Pix. Que delícia. Pra quê? Pra quem acertar? Pra quem acertar. Ouviu, né, Júnior? Júnior Corrê, você tá liberando o Pix pra quem acertar o que tá sendo... Agora eu vou receber o Pix. Esse vai ser o salário do Bernardo desse mês. Opa! Você quer dinheiro? Não. Mano. Não tem Pix. Isso aqui é comente. Você só tem puxar um de cada vez, porque senão eles vão saber o que é. Isso aqui é comestível mesmo? Tem coisa aí. Tem nada de camarão não, né? Porque eu tenho alergia. Então o que vocês têm alergia pra gente dar uma alergia? Não, só alergia. Eu só tenho um de camarão. Não, isso aqui mata o Bernardo. O Bernardo de chocolate. Isso aqui não pode dar pro Bernardo. Isso mata. Isso aqui não pode, porque ele é menor de idade. Isso aqui eu não sei nem se é legalizado. Isso aqui é legalizado, cara? Onde vocês arranjaram isso? Isso aqui é bom. Uma colher. Alguém consegue uma colher pra mim ao vivo aqui? O Klebs. Cadê o Klebs? É, eu acho que ele foi pegar uma colher já. Vamos começar com isso aqui, ó. Tem a cubinha, né? Vamos começar com isso aqui. Bem simples. Ah, esse é mole. Esse é mole, 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 mole. Não precisa de nada. Avisa pra ele que tem... Tem um prato aqui pra você quiser cuspir. Pra você... Que quiser cuspir. Olha só. Deixa eu ver isso aqui. Bom, vocês de casa já estão vendo o que é. Eu acho que ele vai acertar. Eu acho... Possível? Plausível? Sem dicas, hein? Sem dicas, Thiaguinho. Thiaguinho já tava ali, já nervoso. Não, não vai abrir a boca, né? É maluco. Bota aqui, ó. Só um pouquinho. Lá ele tá aqui e vai colocar. Lá ele viu o texto, Thiaguinho. Vai lendo um pix do Disse Que Podcast. Então se você acertar essa parada... Tem certeza que isso é comestível, cara. Isso, né? Acho que ele vai gostar. Vamos lá, Bernardo. Ajude aí. Calma aí que eu já tava louco. Isso é bem bizarro, hein? Fica nervoso, não. Tá com medo, filho? Claude? Ó, abre a boca. Mais uma colherada daquela... E agora? O que que é? Quer mais uma colherada? Mais uma, mais uma. Isso. Sente no palato, céu da boca aqui, ó. Negústia. Ok. Vamos de novo, vamos de novo. Mais um pouquinho. Calma aí, é um molho? Não. Ah, vai falar o que que é? Você que tem que saber, pô. Caraca, mas ele deu um molho. Ele foi forte. Você também pode... Caraca, colher de sopa no moleque. Eu fui no dente pra não sair nada. É alguma coisa apimentada. Caraca, rapaz. Tô me sujando tudo aqui. Tem 50% aí em mim. Vai, agora é com calma. Posso dar um chute? Não. Não, come. Vai, degusta aí primeiro. Poxa de novo pra você ver se... Não, não. Isso, isso. Isso. Não posso falar. Sente o palato. É. O que que é isso? Se você, eu já acertava. É um ketchup. Não. Não. Errou feio, errou rude. Na verdade, bateu na trave, né? Mostarda. É aqui, rapaziada. Mostarda amarela. Perdeu. Caraca, muito fácil. A diferença entre ketchup e... Olha, eu peguei uma dessas. Senta essa mostarda, né? Espera aí. Vamos lá. Quer mais uma? Quer mais uma chance pra ele? Mais uma. Mais uma chance pra ele. Nossa, a mostarda tá diferente. Que isso. Mas eu gostei, gostei. É porque eu não gosto de... Tu viu a validade disso aí, gente? Pelo amor de Deus. Olha aqui. A ideia foi sua. É porque eu não gosto de mostarda. Eu achei essa gostosa. Essa é uma gostosa. Tá vendo? Essa é bacana. Essa foi pra você, meu. Isso é legal. Isso é legal. Eu já sofri. Mas ela trouxe pra mim. Vamos ver se você vai acertar. É maluco. É do outro lado. Nossa, tá caindo do outro lado. 3x0, embalagem no apresentador. Achei que você ia falar embalagem B. Vai. Tá uma talagada nessa criança aqui. É sólido, é delicioso. A textura vai te fazer como? Chegar na lua. Vai pirar, irmão. Mas eu quero que você sinta a textura. Nossa, minha mão tá cheirando. Vai, vai, vai. Vai com calma. Sente a textura. Passa a língua em cima. Vê o que que é. É um fome direito, pô. Obrigado. O que que é isso? Pede de novo. O que que é isso? Vai. Falar que é ruim é meio sacanagem. Mas depois dessa mistura, o que que tá acontecendo no paladar dele agora? Pudim. Aí, Júlio, perdeu 20 reais aí no Pix pro Bernardo. Que isso, Vitor? Eu gostei. Vamo lá. Mais uma. Tá gostosão. Vamo, 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 vamo pular. Vamo pular, vamo pular. Agora vamo pular. Ih, eu, eu. Eu sou eu. Você? Eu achei que era só o bom. Vou gostar o melhor. Melhor, vai ser fácil pra você. Esse aí? É, esse é divertido. Agora vai ter que ser com Bernardo mesmo. Agora vai ter que ser com Bernardo mesmo. Agora vai ter que ser com Bernardo. Com Bernardo, a gente vai fazer com outra pessoa. Esse é difícil. Esse aí não acertou mostarda, cara. Esse aqui ele não vai acertar nunca. Vamo ver, agora vai acertar. Gente, eu vou acertar. Quer quebrar? Gostoso. Esse aí? Sólido é líquido. Não interessa, pô. Esse é diferenciado. Olha ele com a boquinha aberta lá. Ai, menino, ele tá desesperado. É um edit. Faz um edit, faz um edit agora. Faz um edit. Hoje ele vai chegar em casa como? Largado no vaso. Não vai ter chance. Bernardo vai ficar no vaso hoje. Nossa. Não, engole. Para de bobeando. Sente a textura. A liquidância disso. Nossa. A liquidância. A liquidância. Nossa, esse eu não... Só é, não foi. Entendi nada. Vamo ver, vamo ver. Quer mais? Quer mais uma? Não, mais uma chance. Mais uma chance. Não é tão difícil não, cara. Não é tão difícil não. Você não entendeu. Quer sentir o cheiro? É que ele tá meio gripado. Olha só. Ele tá tendo paladar. Daniel, eu tô achando que você só dá hambúrguer pra esse garoto. Por isso que ele não sabe. Não é possível. Não, ele come tudo. O Gabriel quer trecho pra comer. Que dificuldade é essa, cara? Sei lá, mano. Eu não consigo entender nada. Tomar mais uma. A última, a última. Aquela golada gostosa. É a última chance. Vai cair, vai cair. Vai golfar, vai golfar. A textura é muito ruim. Vai, vai, vai. Que isso? Calmei, calmei. Vai cair, Bernardo. Para de mim. Então bota no prato. Bota no prato, é bom demais. Vai lamber o prato. Vai, tira a mão do meu boludo. Vai pingar. Ah não, não, não canso não, Gabriel. Que nojeira. Vai, Bernardo. Sei lá, não sei o que que é. Legusta, legusta. Sopa, não sei. Cola da peça. Sopa. Azou, acertou. O que que é? Leite de coco. Nossa. Não tem água de coco não? Não. É a vez do Gabriel. Agora sou eu. Pode tirar? Não. Vamos de cassiela. Vamos de cassiela. Pode tirar? Pode tirar, pode tirar, pode tirar. Vamos de uma chave. Então você vai lá pra fora. Vamos lá, Gabriel. Faz o trabalho. Faz o trabalho. Aí. Pô, isso daí não tem a textura madeira não. Eu posso dar pra ele? Lá ele. Vocês têm umas gírias de lá ele? Eu não entendo essas gírias de... O meu moleque fala essas paradas. Lá ele, lá ele, lá ele. O que é isso, Bernardo? Vai tirar minha cabeça fora. Vamos lá. Ó, o Gabriel, você fecha ali direitinho, cara. É, dá uma conferida aí, entendeu? Eu não roubo, não. Quantos de dedo tem aqui? Sites. Acertou. Acho que esse aqui é divertido. É bom você abrir bem a boca. Mostra ali, mostra na câmera primeiro. Pra você que tá de casa, não tá entendendo o que vai acontecer. Agora é a vez do Gabriel Cacela degustar mais uma iguaria aqui direto do Disse Que nos seus jogos favoritos. Ó, o do Bernardo foi pudim. Não, o seu é bom demais. Pelo amor de Deus. Não, não é bom não, cara. Pudim mostrado. O seu é sensacional. Abre o bocão. Ah, bocão, bocão. Bocão. Vai, vai, bocão. Ele é criado com voz. Bocão agora, hein. Um, dois, três e... Gabriel machista, começa a ver sua perna. Que isso? Que isso? Minha boca tá grudando. Caramba. Dá pra pôr isso. Meu Deus, foi muito bom. Caraca na minha perna. Bernardo, como se esquivou, dá pior de todas, assim. Eu dei isso pra ele lá, na brincadeira. Maisena. Aí, olha aqui. Maisena, maisena. Mas agora vai melhorar, pera aí. Caprichado. Deve uma coisa docinha aí pra mim? Nossa, esse aí foi bom. Esse, esse. Nossa, esse aqui é uma delícia. Tô sujo. Paseada. Esse aqui. Vai, gosta? Quanto que ganha pra cada acerto? 20 prata. Jura na corrida, você vai pagar. Malês inventou esse valor na hora, assim. Mas tudo bem. Agora é com o Júnior, né? O Júnior dormindo e ele dizia que o Júnior tá no velho. Nossa, olha o Júnior. Nossa, é forte. Senhora, meu irmão, isso vai ser uma delícia. Sou eu? Ainda você ainda. É, claro. Nossa. Tua chance de fazer 40 reais agora, meu irmão. Eu vou, vou sair daqui rico. Pra você que tá em casa, tá na vez do Cacela meter a talagada aqui nessa delícia. Vai, Bernardo, faça as honras. A cara da Daniela já. Para. Tá preparado? Você é pela nossa amizade, tá? Tá tudo certo. De novo. Chega pra frente, abre o bocal. Vai, de novo. Ei, o bocal. Seja homem. Para, para, para. Para, nem se tio. Caraca, nem se tio. Quer mais uma dose? Tem outra dose. Mais uma dose? Quer, quer, para ter certeza do que é? Sabe o que é? Vai tudo misturado agora. É isso. É, vinagre. Caraca. O cheiro. A última dele? Não, mas o cheiro tá bom. Ficou muito ruim. Agora eu tô ele. Eu acho que dará. É, acho que pode ser. Cheguei com ele. Esse aqui ele vai descobrir muito rápido. Antes de chegar nele, ele vai descobrir o que é. Skull Beats? Ele tá cavando esse patrocínio, né? Tu sei que tá vendo o castelo, é vendado aí. Entendeu? Aqui abre isso. Um dia vai rolar. Você gosta de Skull Beats? Não sei nem agora. Eu nunca bebi Skull Beats, acho. Eu já bebi Skull Beats, Gabriel? Não, eu te ofereci outro dia. Outro dia eu comprei pra ele uma que tava até em promoção, aquela Skull Beats de caipirinha. E era boa? É boa, Gabriel? Não, eu não falo ainda não. Se eu patrocinar, eu falo. Ele é ali, Tapete Sampaio e eu. Dá pro nosso garoto ali. Ó, sacanagem. Esse aí tinha que ser pra mim, pô. Não, vem, 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 vem. Entregou, hein? Entregou. 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 Entregou, cara. Pô, vinagre foi sacanagem. O meu foi pior. Mas vai tomar esse mesmo. Já que entregou, ele é a única pessoa que é. Pô, realmente pode fazer isso. Isso quase era brincadeira. E agora ele já sabe. Com abrir essa embalagem foi... Foi difícil mudar. Acho que o moleque tá limpo, se quiser utilizar a coisa. Ai, que isso? Não, eu já vi. Meu velho. Que loucura. Dá uma vestida. Sai. Foi menor. Que delícia. Que sujeira. Isso vai ser gostoso. Ah, tua mãe queria. Tu vai ver, mãe. Daniela é próxima. Porra, cara. Tá de sacanagem. A gente é a próxima. Eu não sou o primeiro, né? Eu não sou o primeiro. Cadê o prato? Aqui, vai. Esse é bom mesmo. Esse é o que você gosta. Sai das tuas noites de a unha, hein, papacelo. Sai cuspir. Sai. Valeu. Bocão. Pra quem viu, viu. Bocão. Seja homem. Seja homem. Que delícia. Ai, meu Deus do céu. Tua mãe falou que adora. É mais ela com alguma coisa. Mais uma talagadinha. Mais uma talagadinha. Agora eu sei nada. É, baby. Vamos lá. Mais uma. Mais uma. Não, pô. Não, do prato que ele cuspiu. Não, não dá, gente. Nossa. Não, mas sem a maisena, pô. Não tem mais não. Agora não tem mais não. Agora vai só com a outra iguaria. Essa você já acertou. Pô, o Bernardo também pega leve, né? Manda comer direito. Pô, mas como? Bata o bocão. Na minha todo mundo... É, o Neze. Boa, cara. Boa. Agora já. Acertei? Agora a gente tem um pro Thiago, pro Thiaguinho. Acertei? Maionese? Isso. Coloca no Thiaguinho. Uma só, uma só. Uma só. Só três. É porque os outros é de adulto. Aí já era. Do jeito que ele é pra... For vomitar, pode fumar aí. Cadê um buraco? Não pode olhar não, hein? Pera aí, Thiaguinho. Tem um buraco aqui, ó. Não pode olhar não. Não, baixa a mão. Eles estão tentando amarrar lá ainda. Cadê? Quantos vezes tiver aqui? Sete. Você sabe contar? Você sabe contar, Thiaguinho? Sim. Conta aí pra gente ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, dois, três... Me dá um brato. Calma, calma. Tá chegando aí. Você que tá bebendo, ó. Tá arrumando isso aqui ao vivo. Ó. Esse é difícil, hein? Família Castelo aqui. Vocão. Vocão. A língua pra fora. Põe a língua pra fora. Dá uma arrumada. Que pirulhice? Acertou? De primeira? De primeira? Caraca. Nem gosta também, né? Cara, qual foi a pior coisa que vocês já deram pro outro comer assim? Agora eu dou pra sua mãe. Resto de pia. Não, mas não era. Resto de pia, né? Não, o Gabriel e ela deram alho. Não, eu vou ter café com mel. Pra mim, café e mel. Ah, porque raiz forte com algum coisa. Raiz forte é aquele wasabi. Pode. Wasabi e outra parada. E eles... Eles vão me dar um negócio desse tamanho de wasabi. Só que o Gabriel chegou e falou, isso é muito forte. Aí eu só... Deu uma brincadeira. Cara, é muito difícil de sair o gosto daquilo na boca. Muito, muito difícil. Tá bem, Gabriel? Tem uma leve gorfada. Estou vivo, estou... Não, a gente fez o que a gente achou, né? Já faz parte do esquema de vocês. Passa essas coisas pra cá. Vamos reorganizar aqui. Não, lá em casa é pior, filho. Não, é isso que eu tava perguntando. O Bernardo tava falando aqui as coisas que vocês... Não dá pra ficar tão pesado assim. Me dá esse plano aí, Dani. Por favor, tá tudo melo. Senão eu não vou trabalhar. De pudim. Não, tava maravilhoso isso aqui. O que isso? O Maris tá branco aqui de maizena. A gente zoou o plantão. Cara, geralmente os nossos podcasts são muito mais tranquilos. Vocês trouxeram o caos pra cá. Entendeu? Eu nunca subi na mesa pra... Vai, Dani. Vai, Dani. Tu limpou a mão no bagulho? Você vai botar o cabelo dela? Mas é que só sobrou esse aqui, ó. Não, não. Aí tá todo zoado por causa do... É, caiu um monte de coisa. Só sobrou esse. Ah, então deixa pra próxima. A próxima fase. A gente pega algumas coisas que tem aqui. Esse é bom. Esse é bom, ó, Dani. Desculpa. Desculpa de verdade, assim. Não teve a intenção de jogar maizena no seu cabelo. Essa galera da polícia é complicada, né? Você sabe como é que é. Mentira, pô. Sou super querido no batalhão. Maria já me acionada, pode falar, pô. Nada, a galera tá adorando, pô. Ao contrário. Eu que vou dar. Posso respirar? Sinceramente, eu não sei nem o nome disso. Eu também não sei, não. Então, eu também não vou saber, né? Que isso, rapaz. Cara, vocês têm probleminhas, na moral. Cara, vocês sabem que vocês moraram nesse útero nove meses, entendeu? Cadê a colher? Cadê a colher? Vou pegar uma colher. Pode ser essa daí, ó. Ferradinha. Já vai vir a colher. Ele só vai passar uma aula rapidinho, rapidão. Cadê o... Não vai fazer sujeira aqui não, tá? Não, não, nada. A sua roupa é branca também, ninguém vai nem perceber. Relaxa. Sério, já vi que não é branco. Tô zoando. Posso dar esse aqui de primeiro? Leve aí? Não. Tá vendo que o cara te aliviar. Eu vou dar a todos. E eu achando que a gente era mal. Nossa senhora. É hora que eles... É hora que eles podem se vingar, né? Tá todo sujo, tadinho. O prato vai fazer mais sujeira do que... Vai. Afasta aí. Calma aí, calma aí. Bocão, bocão, bocão. Calma aí, cara. Cuidado, cuidado. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. É pra hoje, tá? Não dá pra engolir isso, gente. Deixa eu até tirar o microfone pra cá pra ver o rosto dela. Tô achando que deu ruim. Ela vai bisco o dia inteiro. Ela quer... Ela quer mesmo os 20 reais. Bora. Não vai sair nada. Não é orégano, não. A minha filha dele que tá rompido. É... Nada. Aquele outro negócio. É isso aí, meu. É, meu, meu. Não vai sair. Não vai, não vai. As pessoas caem dormindo. As pessoas não mastigam isso no cotidiano. Não tem como ela saber. Caraca, não para nunca de sair. Eu queria deixar bem claro que não é a gente que faz esse tipo de brincadeira, são eles mesmos. Pô, me deram grama. Que isso? Não, mas foi seu chute? Olha aqui o Thiaguinho. O Thiaguinho vai cair aí, cara. Meu Deus do céu. É comida de bicho isso. Não, não é comida de bicho. Parece. Pode ser, mas pode ser. Para de graça. Não é orégano. Não. Parecido. Eu gosto de estar brudando meus dentes todos. Ah, desisto. Então... É chá. É chá. É chá. É erva mate. É erva mate. Aí, tava fácil. Vai mais um, só pra... Vai, ah, ah, ah. Pra fechar, pra fechar bem. Morde. Esse é meu. Cuidado com a lente. Esse é meu. Agora é meu. Ah, deram na mão dela. Marra, cara. Isso é chato. Agora é meu. Ele pode comer isso, gente? Pelo amor de Deus. Vocês são tudo alérgicos aí? Ih, falou. Talvez. Caraca. É isso o nome desse negócio? Caraca. É isso. É muito difícil. Eu falei contigo, eu falei, ninguém vai acertar isso. Eu quero uma parada que eu amo. Gente, eu não sabia o nome disso. Pra compensar também. Pode tirar a venda, Daniela. Pode tirar, pode tirar. Pra mim também era... Era orelha de coelho. Só pra constar que... Ele mate? Essa erva mate foi ideia do seu filho. Porque a gente ofereceu o negócio ali. E ele ficou procurando qualquer outra coisa que ele pudesse te dar. Jogador caro. Esse é jogador caro. Eu queria beber uma bananinha. Você falou que ninguém ia beber nesse podcast? É, mas eu posso, né? A diretoria pode. Hoje é quarta-feira a Ui abre. Foda-se, você não põe. A Ui abre mesmo? Bem. E aí, tem mais perguntas aí pra gente. Se deixar de caminhar pra sanheta final? Sim, tem aqui. O pessoal... É legal que o pessoal faz copia e cola, né? É... Perguntaram o que acha da... Júlia Braga. Quem é Júlia Braga, Bernardo? É minha amiga. Ah, tá. Mas aí, tu dá a sua opinião sobre ela. Ah, agora tu é bonita, legal. Ela namora, pá. Minha parceira de muitos anos. É amiga dele que fez creche com ele. É, fiz creche junto com ela. O namorado dela também é teu parceiro? Meu parceiro não, eu jogava ela junto, pá. Entendi. Amigo. Só pra ter certeza. É claro. E perguntar também se você prefere louro ou moreno. Eu prefiro mulher. Faz sentido. Estando viva e andando, tô lá, né? Fala. É porque eu não posso, tipo assim... Selecionar. Ih, entendi. Você entendeu? Tá comprometido. Você não sabe o dia de amanhã. Não, não, não. Se eu falar de uma... Loira, loira. Loira. Ih, se comprometeu. É porque ele fez o cálculo assim. Eu tô saindo com 10 loiras. Não, calma aí. Com duas morenas. Se eu falar loira, eu só vou perder as duas morenas. Foi, foi esse o cálculo que ele falou. Ele tá fazendo matemática ainda. Foi isso não, cara. Foi isso não. Foi o que então, cara? Tava pensando mesmo qual que era, meu gosto. Não é, loira, loira. Loira, loira, loira. Galera, mas fala aí. Além da viagem, quais os outros planos, mais projetos, vai fazer filme? Vocês estão... Às vezes vocês entram numa pegada de E-Case aí. Vai, sai um filme. Bernardo em dezembro vai virar príncipe de 15 anos. Não é não? Vira príncipe. Quem quiser contratar, assessoria, carcela, arroba gmail.com. Já é difícil dançar tiktok, imagina a valsa. Ah, mas você tá pronto pra isso. Mas a valsa você treina, né? Tipo, tá preparado. Vai comer docinho. O empresário querendo vender. Deixa eu ver se eu entendi. Você vai alugar o seu irmão pra festa de 15 anos. É isso mesmo. Não, é o sonho dele. É o sonho dele, cara. Entendeu? Sonho meu. É um sonho dele. Você quer contratar a valsa de agora. Vai realizar o sonho das outras meninas de 15 anos. E só no Rio de Janeiro ou qualquer lugar do Brasil? Qualquer lugar do Brasil. Em dezembro é de São Paulo, né, mãe? E vocês vão junto? É tipo um pacote combo? Não. Você leva só o Bernardo ou você leva o trio chegando junto assim, o quarteto fantástico? Tem pacote, tem só o Bernardo, tem minha mãe, tem eu. Caraca. É um super combo isso. Tem a presença e tem o Bernardo dançando. Mas se quiser só o Bernardo, aí quem leva, obviamente não vai ser eu, né? Aí, tipo, sobra pra minha sogra, alguém assim que acompanha ele. Isso tudo de um dia só? Isso aqui? É, isso tudo. É chiclete. Sério mesmo? Olha, vocês estão com sorte que a gente tá, a gente tava, tá se organizando pra começar a fazer tatuagem, piercing, tudo ao vivo. Tá? Então, é. Eu vou querer vir, hein? Não, a gente faz um, Leandro, a gente faz uma parte. Você vai voltar dessa viagem, a gente vai platinar esse cabelo ao vivo. Se o cabelo alujá não quer deixar. Moleque, vem um dia pra gente fazer o nevô aqui. Tá porreto, entendeu? A gente faz ao vivo. Devolver você pra ela. Senta aqui pra bateria. Devolver você não, ela vai entrar por essa porta aqui, meu camarada. A ideia é sua. Cadê as câmeras daqui pra mostrar onde eu tenho? Exatamente. Tá porreto. Vai ficar o cabelão igual do Malif. Manifão. Tem que ter idade dele pra você fazer igual também. Tá? Ah, vai demorar. Imagina, piraca as grelhas. É, é. Chega lá de nevô. A gente tem que fazer um Extreme Recover. Mudar o visual de todo mundo. Eu não quero mudar o meu, não. Já mudei a besta, olha. Toda esticada. Minha mãe até o final do ano vai estar irreconhecível. Duvido. É, aproveitar que você falou sobre isso. Quais foram os procedimentos que... Ah, eu fiz... Tudo que pôde. Pode ser ridículo. Eu fiz... Eu fiz um preenchimento aqui. Aqui um pouquinho. Fiz um bioestimulador que é de injetável, né? Pra dar uma esticadinha. Mas nada meu é muito gritante. Você vê que... Você botar meu antes e depois aqui, não é... Botei lente em cima. Boca, queixo. Boca. Fiz boca, que eu amo. Sempre fiz boca. Fiz boca. Ah, botei... Cabelo. Mega. Aí daqui a pouco eu tiro o peito, não sei o que. Duca. É... E faço um tratamento que é muito bom de massagem, de... Eu fiz a endolaser, né? Que é um... Uma parada inovadora. Agora... Para, cara! Tá bom. Inovadora que... Que aí é uma gordura e como eu tenho... Já tive três filhos, já tenho 46 anos. Tem a flacidez, então cola, né? A pele. Então eu tô fazendo aí do laser aqui. Quero fazer na minha papada também. Enfim, essas coisinhas assim... Pra ficar em pé, né? É... Aí... Eles tão num catuca aí? Que que tá acontecendo? Que que é? Que que é, Bernardo? O que você tá falando aí? É exatamente isso. É a nova Gretchen. É... Eu falo alguma coisa assim, chego e falo... Pô, Malia, isso aqui é lá... É tu quê? Aí eu... Aí eu falo... Aí eu pedi... Aí, cara... É umas bobeiras que eu... Não cresça. Esse é um novo quadro. Para quem não pegou ainda, é o novo quadro que eles vão implementar. Eu pedi pra nascer? Cara, que isso é muito bom. Cara, eu pedi pra nascer. Eu jurava que isso ia mais assim, surrar ele, cara. Pedi pra nascer é um negócio que irritava a minha mãe, entendeu? Eu falava... Eu não pedi pra nascer, minha mãe, cara. Eu também não. Caraca. E nasci, ainda tive, ainda tem que aturar. Tá em casa, Thiaguinho? Ô, Thiaguinho. Para, Thiago. Ô, Thiago. Que isso, Bernardo? Eu tô botando os dedos dele. Ai, meu Deus do céu. Protegido, protegido. Desculpa, desculpa. Fica direito. Certo. Olha a cabeça. Meu Deus. E como é que é pra produzir conteúdo com o Thiaguinho? Vocês produzem também, né? Sim. É fácil? É difícil? Como é que funciona isso? Ah, tem que ser muito espontâneo. Porque, tipo assim, se eu der um tema pra ele... Ah, Thiaguinho, a gente vai fazer isso aqui. No meio do negócio, ele não quer mais fazer. É. Ele desiste, é não sei o quê. Então, assim, a gente pega... É muito espontâneo. Porque se for, tipo, marcar com ele pra, por exemplo, jogar o jogo das plaquinhas, ele vai parar no meio. Entendeu? Ele é assim. Ai, tô cansado. É, não quero mais. Aí começa a fazer com uma vontade. O que é que está tudo frito? É mentira. Não, e ele também... É mentira, Thiaguinho? Ele pega o telefone dele e fica fazendo um feed em casa, assim. É muito engraçado. Tem que ficar até esperto, né? Porque, de repente, sai um negócio, é... Ele já tem celular? Eu tenho. Ô, Thiaguinho, você falou que é mentira? Se defende aqui no microfone. Fala aqui perto do microfone. É. Fala perto do microfone aqui que eles estão mentindo. Tô todo sujo. Vem cá, vem cá. Senta na mesa aí, na frente do som aí. Pode sentar na mesa. Thiaguinho gosta de fazer vlog, falar com os seguidores dele. Senta aí e fala com os seus seguidores no microfone. O que você quer falar? Fala aqui, cara. Nada? Fala. Tu tá aí, pô. Tu quer aparecer aqui? O Bernardo me irrita muito. E o Gabriel também. Como que eles te irritam? Irritando. Honesto, né? Honesto, sinceramente. Thiaguinho agora bateu 40 mil seguidores no Instagram. É, Thiaguinho bateu 4 mil. Quarenta, quarenta, gente. Quarenta. Aí, de vez em quando, a gente tem que dar uma olhada, porque senão ele pega o telefone, faz uns stories, põe uma coisa aleatória, começa a seguir os outros. A gente virou pra cá, ele tava gravando a rua, a gente, tudo. Fazendo vlogzinhos aí. Aí, fica aí, galerinha. Os seguidores, ele fala assim. Agora, eu vou fazer a transição. Aí, o Gabriel, o que o Gabriel fala, ele limita. Ele salta. Cara, acho que a gente já abusou de vocês o máximo que a gente pôde. Tamo caminhando aí já pra duas horas e meia de live. É, sério. Vai passar rapidão, né? Quase meia noite. É uma coisa quando é boa, assim, passar. Sim, bateu uma coisa bom demais. Bateu uma coisa bom demais. Apesar do que vocês comeram. Eu confesso que eu estava muito receio. Por quê? Ah, porque tudo ao vivo. Você tem que, né, segurar pra falar uma resposta. Ou ter que, né, as perguntas. Aqui a ideia não é constrangir o convidado, não. O convidado se constrangem sozinho. Não, e eles conseguiam trazer uma espontaneidade que eles pegam nos vídeos, né, cara? A gente consegue sentir que os vídeos... Exatamente o que a Cacela colocou, um ponto muito legal, que é... Cara, é tudo natural. É tudo no espontâneo. É tudo no momento. Ela não força, né? Não é um personagem. Se a galera tava com... Ah, é um personagem. Eles ficam em casa, eles ficam pensando no que gravar, pensando em como irritar. Eu falei, gente, você vê o vídeo do Cavaldo assustando ele? Eu falei, gente, não é possível que ele foi treinado pra esse momento. É honesto, é orgânico. E aí, esse seria o segredo da família Cacela? Eu acho que sim. É, eu costumo dizer... Outro dia o meu amigo falou, ah, esse filho... O Gabriel... Tem que gravar, Gabriel. Não sei quem, você só dorme. Aí eu falei, pô, bota uma pessoa pra fazer isso. Eu falei, eu não vou conseguir. Tipo, se for qualquer pessoa, acho que me filmando... Transformar tua casa no Big Brother... Esquece. Eu vou... Vai me travar, eu não vou conseguir ser eu, entendeu? Tipo... É, porque todo mundo fala, ah, minha mãe é muito espontânea. Só que, tipo assim, pega pra ela fazer um stories. Uma publicidade que a gente fez. Nossa, cara, ela fez 50 milhões de vezes o negócio. Aí errava, aí errava, aí errava. Eu odeio você falar assim pra mim, Dani. Eu quero que você venda isso pra mim, mas é pra você falar isso, isso, isso. Mas fica à vontade, você tem que falar isso. Mas não tem ordem. Ok, eu vou... Trabalhar aquilo na minha cabeça pra isso. Agora me dá um texto. Pra falar. Eu fiquei... Acho que umas 30 horas pra fazer... Cara, a minha mãe é enrolada. A minha mãe é enrolada. Eu fiquei... Ora. A minha mãe é enrolada e minha irmã é muito perfecionista. E isso tá muito errado. Eu sou enrolada? Não, pra fazer isso de texto. Ah, tá. Que aí ela fica, ela revete uma, duas, três vezes. Aí meu irmão, de novo, de novo. Aí quando tá perfeito... Não, tem os bastidores da publicidade americanos que eu tenho que editar ainda, né? Porque eu não sei se nem se vai dar pra postar. Mas, cara, é bizarro. Tipo, assim, tão engraçado como é. Tipo, o vídeo dos bastidores tá melhor do que o vídeo do negócio, tá ligado? Porque, mano, ela erra toda hora. Quando eu começo a falar, eles começam a rir. Aí eu falo, o que que foi? Tipo, eu errei, entendeu? O que que você tinha que falar? Ai, nem lembro. Mas, tipo assim, só de eu começar e falar... Oi. Aí eles... Oi? Porra, oi. Oi, gente, tá muito feio. Eu falo, o que que eu falo o quê? Oi, povo. Porra, é o que sai na hora. Tá, então vamos fazer um teste aqui. Toda hora. Vamos fazer um teste aqui. É, eu vou no banheiro ali rapidamente. Então, vamos lá, vamos lá. Vai, vai, vai lá. Aí, exato. O público do Disse Que. Ah, eu disse que. Convida as pessoas pra seguir o canal Disse Que. Eles viram o que eu falei? Disse Que Podcast. O quê? Não. Caraca. Cada um tava fazendo... Olha o story dela. Cada um tava fazendo... A gente tava fazendo... Um story pra vir. Acho que eu gostei todos, não gostei? Mas aí você não mostrou. Você não viu. Aí ele... Estamos indo, não sei o quê, Disse Que. Só que eles falavam muito rápido. Eu tô ouvindo assim. Agora é você, mãe. Tem que ser você. Eu tá bom. Mas era muito rápido o que ele tava falando. Eu não entendi aí. Oi, galera. Vamos lá no MCQ. O MCQ. Aí eles... O quê? Eu falei, não é isso. O MCQ é assim. Mas eu fiz assim. Eles falavam tão rápido. Que não entrava na cabeça. Entendeu? Ah, esse vídeo é maravilhoso. Não, é o outro. Volta, volta. É o antes. E aí, galera. É o podcast do MCQ. Do MCQ. Aí começaram a rir. É, isso aí foi certo. Aí eu disse que, tipo assim... Eu falei, cara, eu não posso errar agora, né? Disse que. Aí eles já ficam com aquela risadinha lá embaixo, entendeu? Eu tenho essas... Quase que eu morro. É. Mas, tipo assim, essa da publi, tipo, ela tinha que falar as coisas muito certinhas. Tipo, era espontânea, não tinha texto. Mas, tipo assim... É, só que, por exemplo... Foram os piores. Ela não podia falar a. Tinha que falar as. Não sei do que. Não pode botar no masculino. Tem que botar no feminino. Tipo, várias coisinhas assim, chatinhas assim. Pô, quando eu acertava tudo, eu errava o as. É. Aí, tipo assim, tem que fazer várias vezes. Então, o... 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 Eu gravando a minha mãe, é o modelo que deu certo pra ela. Então, muitas pessoas ficam nessa neurose. Tipo, ah, meus vídeos não ficam bons e tal. Às vezes você... O teu conteúdo é bom. Mas, às vezes, o modelo que você tá fazendo dos seus vídeos ainda não é o certo. Entendeu? Ah, é. Eu tomo esporro também. Tipo assim, eu vou pros lugares. As pessoas viram. Vamos fazer um TikTok. Vamos fazer um... Eu não sei gravar. Eu não sei nem apertar pra começar o TikTok como que grava. Eu fui fazer uma vez isso no aniversário do Gabriel. Ele falou, você acha que é stories? Eu fiz assim e parei. Ah, ela gravou um vídeo assim, ó. Um minuto. Ela dançando e cantando. Não, nem um minuto. Foi 15 segundos. É, e postou no TikTok como se fosse um story dela cantando. Eu, mãe, isso aí não vai... Tipo assim, o pessoal quer ver o conteúdo de verdade, tá ligado? Tipo, não assim... Não, e deu quase dois milhões. É. Mas, tipo assim, bateu dois milhões porque, tipo, ela já vinha numa crescente boa, então tudo que ela postava dava certo, entendeu? Mas, tipo, não é o que ela tem que fazer toda hora, entendeu? É, tipo, eu posto alguma dança, alguma coisa com alguém e o Gabriel fala, mãe, tá errado. A luz não tá boa. As pessoas não conseguem ver direito e tudo. Mas eu sou uma pessoa que eu não sei dizer, assim, ah, não, não vou fazer, sabe? Eu quero fazer, eu quero agradar as pessoas que eu gosto, eu quero poder ajudar quem tá do meu lado, e de vez em quando o Gabriel fala, mas você tá errado, fica ruim pra você e pra pessoa. Você ainda é muito fechado no formato, né? Você como entende esse formato do que a galera quer assistir. Sim, porque, tipo assim, você deu certo naquele formato. Aí você começa a fugir muito daquilo. Então, tipo, um vídeo que você poste que não dá certo, tipo, acaba caindo o seu engajamento. Aí vai, cai naquele, cai naquele, cai naquele. Então, tipo assim, você tem que manter uma crescente. Tipo, não postar qualquer coisa, sabe? Tipo, postar. Tem que ser um conteúdo que o seu público se identifique, entendeu? Que ele queira ver, né? Isso é uma loucura que a gente tem com esse podcast aqui. Porque uma hora eu tô entrevistando político, outra hora eu tô entrevistando jornalista, outra hora eu tô entrevistando comediante, outra hora eu tô entrevistando a galera do TikTok, a destrairador de cachorro. Aqui é uma loucura. Cada hora a gente tá com uma coisa difícil. Mas isso é legal. Mas eu acho isso muito maneiro. É, só que, tipo assim, uma parada deu muito certo. Tipo, sei lá, esse podcast deu muito certo. E aí, é você ver que dá certo aquilo ali e seguir na mesma linha de raciocínio. Porque, tipo assim, o pessoal que gostou daquilo provavelmente vai gostar disso aqui. Então, vamos focar um pouco nas pessoas do TikTok e tal. Aí, quando acaba, tipo, que diminui o engajamento, ah, vamos mudar. Agora é a hora de mudar, entendeu? Então, acho que tem muito esses picos, entendeu? E é com a gente aproveitar que tá no hype pra crescer mais. Pra quando, tipo, não tiver tanto, agora é a hora de mudar e se reinventar de novo, entendeu? Aproveitando, vamos voltar a falar um pouquinho da 7-7. Eu vou liberar você, gente. Vou liberar vocês já, mas como é? Relaxa, eu já renunciei. Não tenho. Você falou que tá trazendo só pessoas próximas, né? Pessoas que já são, já produzem conteúdo contigo. Que você já tem uma afinidade. Fala os nomes aí. Como é que tá sendo isso? Como é que tá sendo a experiência? Vai morar junto todo mundo na casa? Então... Vai se reunir e bater ponto? É, a gente tá pegando uns dias fixos, que é tipo, quarta e sexta-feira, que é pra todo mundo tá lá e gravar, né? E aí, nessa quarta-feira, a gente tem a quinta de conteúdo também pra editar o conteúdo da quarta, além do conteúdo da quarta. E aí, sexta-feira, grava de novo pra postar, tipo, sábado, sexto, sábado, domingo e tudo mais. O elenco, por exemplo, o pessoal ainda não tá dormindo, né? Quem mora lá é o Fabrício e tudo mais, eu moro perto. O resto do pessoal também mora perto, então a gente se encontra nesses dias. E aí, a gente tem uma rotina, por exemplo, dia de quarta-feira a gente vai, grava conteúdo, depois vai pra aula de dança do Fabrício, depois a gente tem parceria de japonês, aí a gente come junto, aí depois volta pra ficar numa resenha e tal, não sei do quê. Então, o elenco fixo, por enquanto, é nós três, que a gente vai pra lá, a gente cria conteúdo. Tem o Urizinho, que é um garoto que a gente gosta muito e a gente pegou ele pra, tipo, mano, vamos fazer ele dar certo também. Urizinho? Urizinho, Urizinho, que dança muito, ele, tipo, ele é brabo. Tem o Matheus Bessa, que também tá entrando agora com a gente, que ele faz bastante biscoito e tudo mais, que é do lixo do Bernardo, que o pessoal faz muito capcut dele. O cara é bonitão. Tem a Vitória também, que ela é modelo. E a gente tá pegando essa galera, mas a gente foca bastante em vlog e a gente traz os convidados, os convidados dando certo, a gente chama de novo, chama de novo, chama de novo. Me convida aí. Vambora. Mas a casa, a gente quer focar, é a casa de conteúdo, tá ligado? Tipo, a gente tá focando bastante também no pessoal que canta, músicos, pra gente apresentar esse projeto pros cantores e, tipo, por exemplo, fazer uma música estourar no TikTok, porque a galera toda da casa se comoveu pra isso, entendeu? E aí a gente quer ter esse mérito aí, de fazer músicas estourar. Só me convidar, né? Se me convidar, né, irmão? Se me convidar estourar. A gente quer fazer um sarau, tipo um poesia acústica, tá ligado? Chamar vários cantores, influenciadores também e a gente fazer um poesia acústica. Eu tô parecido com o Belo, então dá pra ser convocado. Cara, eu tenho uma dúvida grande. Eu acabei de estourar um vídeo no TikTok recentemente e aí você falou que eu tenho que achar o nicho. E o vídeo é o seguinte, eu tava no Graal, achei um saquinho de doce de leite, filmei o saco e era grande, né? Era um saco bem grande, custava 10 reais e aí eu filmei e falei, nossa, que saco grande. Como é que bota isso aqui na boca? E viralizou. E aí, que conteúdo é esse? Eu vou ter que caçar sacos e ficar procurando na rua, tentar botar o saco na boca. É loucura. Agora eu fiquei muito na dúvida, eu falei, eu vou degustar doces, pegar sacos, entendeu? Pode ser, você fez uma... Pode ser, pode ser. Você fez tipo uma piada maliciosa, né? Com uma parada, não é isso? Uma piada maliciosa. Então, é focar nisso, entendeu? Viu que deu certo? Vai, foca bastante nisso. Até dar certo, aí vai. Até dar certo não, já deu. É, já deu, só mantém. Continuar, né? Você falou que no final do dia vocês vão comendo japonês porque vocês têm uma publi ali, uma parceria e comem lá. O Whindersson Nunes, ele fez um especial na Netflix e uma coisa que ele falou que eu achei muito divertido no show, é tudo na arroba. Ele falou, eu não pago mais nada, é tudo na arroba. Meu marido que fala isso é na arroba? Isso já é uma realidade pra vocês? É muita coisa. É. É a parte boa, né? Tipo assim, quais são? Pode falar as marcas aí que vocês conseguem. Ah, de roupa, é tipo Nana Karana, né? Eu tenho a Nana Karana, eu tenho a Colt, Barra Shopping. Verdade, a Colt. A Colt que é uma marca de peso, né? Eu tenho a Nala Beach, que é de biquíni. Eu tenho a Rai, de roupa de ginástica, no Barro Hurt. E aí eu soube que ela tinha essa coisa. Minha mãe pouco tempo já fez a rapa. Depois ela ainda te pede pixie, Bernardo, 160 reais aí, ó. Vai? Eu sou focado, tipo assim, minhas roupas antigamente, antes de eu ter essa parceria, já eram todas praticamente da Prove. Hoje eu não vi, mas o Bernardo veio me representar. Como eu vi? É, mas... Até eu também tenho roupa da Prove, me mandaram pra mim. É. Verdade. Eles foram uma parceria que, tipo assim, eu sempre sonhei, assim, tá ligado? Tipo, eu falava muito deles. E é isso. Agora todo mundo tá vestido. Ah, a gente tem com dentista, né? Ah, é? A nossa dentista é harmonização facial, dentista, tudo. Eu fiz queixo. Que cuida da família toda. O Bernardo botou aparelho. Lente. Lente. Esse queixo é famoso, tá? É. Tem que ver os stories dele mesmo. Às vezes ele não fala nada, ele só mete o queixo aqui, ó. Ele fica aqui, ó. Falando naquela projetada, assim, aí ele pega de baixo, assim, aquela coisa... É. O dia que eu liguei pra ele, ele tava já, ó, chapado. E aí, vai pra casa, ele me deixa, que eu tô de queixo. Acho que ele tinha feito o histórico dela aqui, ó. Tô estreando o queixo. Marino. Mas é porque, tipo assim, todo mundo fala sobre harmonização facial, né? E aí eu também botei aqui. Só que eu acho que a parada que me deu mais efeito foi realmente o queixo. Porque nem eu sabia que ele tinha tão pouco queixo. Mas é super natural. É porque a pessoa tem gente que é pra... Geralmente quem não tem queixo não sabe o que não tem queixo. É, porque é pra trás, assim, né? A gente tinha um amigo que ele descobriu isso porque alguém brincou com ele e falou assim, tá maluco. Eu sou queixudo pra caramba. A pessoa falou assim, cara, eu sou viajando. Queixudo é bom demais. Deixa eu tirar uma foto tua aí. Tirou uma foto dele de perfil, ele olhou e falou assim, putz. Cadê meu queixo? É. É muito bom. Eu fui até brincar no lugar. Eu fui bater uma foto deles por quatro. E aí, tu senta, né? E a pessoa vem te ajeitar. E, cara, se vocês repararem, o meu pescoço, ele é na diagonal, não sei pra qual lado. Mas ele não sobe reto. Vamos tortão pra esquerda, ele. Ele sobe na diagonal. Minha cabeça tá reta, mas o meu pescoço sobe torno. Ao ponto de que se a blusa tiver uma angola um pouco mais larga, você percebe que fica uma diferença pra um lado ou pro outro sempre. Sério? Sério. Que loucura. Aí, só que como é que eu descobri isso? A menina veio me ajeitar, a fotógrafa, e aí ela mexeu na minha roupa, aí ela voltou, olhou pra câmera, olhou pra mim. Tortão pra esquerda, você? Foi lá, me ajeitou de novo, voltou, olhou pra câmera, olhou pra mim. Olhou pra câmera, olhou pra mim, meteu. Esquisito. Ela soltou que ela não percebeu, cara. Foi natural. Foi natural. Porque ela tava assim, cara, por que que ele não tá ficando errado? E aí, é o meu pescoço que é... Mas eu acho que não dá pra fazer uma harmonização de pescoço, né? Eu imagino que seja algo... De repente, não sei. Dá pra fazer quiropraxia ou ir no ortopedista porque tá maluco, né? Mas eu gosto de harmonização de tudo. Torcendo, quebrando, eu acho que aquilo... Eu tenho medo de morrer, cara, daquele negócio. É, eu também. É, eu também. Já tem que ir no ortopedista, tá louco, cara, te quebrando, te girando, teu pescoço. Ai, Deus me livre, de favor daquilo também, não faço isso em ninguém. Ninguém fala em casa, nunca. Meu tipo de fisioterapeuta, ele é quioprata também. Eu tenho que curtir quioprata. Aí, tipo assim, ele... Mas ele fez em você? Fez nas costas, na perna. Não, no pescoço? Não. Ah, tá, só com autorização. Ele é maluco. Aí, tipo assim, aí ele vê tua perna, uma perna pode estar maior que a outra, ele vai lá e, tipo assim, puxa, aí fica certinho. É uma parada bizarra aqui, eu falei assim. Não faço, né? Não faço. Eu não gosto que nem que estalem meus dedos. É mesmo. O Gabriel é cheio de merda, mesmo. Tem uma risada aqui, ó. Pesadelo dele. Nossa. Pesadelo dele marcou de axiolando o dia do dia do dia do dia. Então, a gente vai fechar aqui pra combinar com vocês, pra vocês contarem a volta da viagem, né, cara? E pra pintar o cabelo dele ao vivo, né, gente? Ah, não. Isso que é... Olha lá, a carinha dele. Vamos realizar esse sonho aqui ao vivo. Ele vai acabar com o cabelo dele. Ele também tá querendo o que eu pinto. Ah, ele pinta do que ele quiser. A mãe dele não se chama outro nome. Vamos fazer um desafio. Se chegar em 2 milhões, deixa o moleque fazer o nevô. Valeu. 2 milhões, galera. 2 milhões. O corte valendo 2 milhões a partir de agora, ele vai fazer o nevô aqui ao vivo. Partiu. Valeu. 2 milhões? 2 milhões. Já tá quase 1,1 já. Tá, tá. Calma aí, cara. Ai, tá, Bernardo. Galera. Toda semana ele vai querer vir aqui agora. Segue aí, Ana. Próxima vez, corte 2 milhões e eu boto o pisse aqui, tá ligado? Calma. Galera, só mais uma vez agradecer muito a presença de vocês aqui. E fiquem à vontade, deixem suas redes sociais. Embora a galera que tá assistindo já conhece, né, mas tem os seguidores do canal também que ainda não conhece suas redes. Deixem suas redes, projetos, telefone pra contato, e-mail. É, por quê? Pixi. Vai lá. A PIXI? Vai, com vontade. Que isso é importante. Vai, Daniela, solta aí. O quê? Suas redes sociais. Vai lá naquela câmera lá. Ah, é Daniela Cacela. E tu? Meu arroba é Bernardo Cacela no TikTok, no Instagram, é tudo normalzinho, né? Falou a mesma coisa que eu, né? É, mas... Aê! Vai, Jair. Fala aí, tua rede social. Tiago, Bernardo Cacela, falou. Ih, deu sobrana todo. Tiago, Cacela. Isso. O meu é eu, Cacela, no Instagram, e Gabriel Cacela no TikTok, e a gente também posta todos os vídeos nossos no YouTube, que vai bater já já 500 mil seguidores também. E sim, é, hein? É, 500 mil inscritos. Meia milha, filho. É, e a gente tá nessa meta aí. Show de bola. Bom, agora vocês vão ter que dar a rede social de vocês e aproveitar esse momento, vocês estão super assistidos aí. Primeiro o nosso, nosso, porra, Vieira aí, que... Vieira, você se apresenta, porra. E virou Vieira? Clebson, Vieira, você se apresenta. Então, ele tá descobrindo qual é o Instagram dele agora. Ele acabou de pegar aqui, tá assim, ó. Eu lembro, né? Eu lembro o arroba dele, isso é verdade. Isso é verdade. Eu não lembro porque sempre foi Clebson, só que eu mudei porque, cara, eu já tive problema com esse nome, pelas pessoas não conseguirem. Eu sou Emerson, Everton, Edson. Miqueias é um nome facinho, né? O Whindersson é um nome facinho. Gente, faz o exercício de escrever Miqueias, e depois busca na rede social, pra ver se acertou. Eu acredito que vai acertar na maioria das vezes. Agora, escreveu um Clebson e boa sorte. Boa sorte. Cara, teve cliente que já não conseguiu falar comigo e mandou pro Everton. E ficou puto comigo. É Clebson. Então, sim, eu mudei. E aí, realmente, eu não sei. É CHL Vieira, tá? Então... Ele virou um rapper, né? CHL Ander. Meu nome é CHL Vieira. Vieira, eu não consegui só o Vieira, porque já tinha o Vieira. Eu fiquei puto. Aí eu botei CHL de... Eu gostei de CHL. Galera, eu sou o Miquelio Arsênio, apresentador aqui do Disque Podcast. Tenho também o blog do Miquelio no YouTube. Mas aí o blog do Miquelio é um conteúdo mais policial barra política. Se vocês se interessarem, sigam lá também. E ao nosso lado, Malias. Bom, meu nome é eu, Malias. Porque agora eu quero ter o nome no lugar do arroba, tá ligado? Assim, eu quero eu, Malias mesmo. Você pode me seguir, pode ouvir a famosinha do TikTok, entendeu? Se você quiser a famosinha do TikTok, ou outras músicas. Bom, só tenho que agradecer a presença de vocês. Prometo, se ele desaparecer, pode ligar de novo, que eu acho. Entendeu? A polícia é mais eu que tô achando a criançada, tá vendo, né? Se ele pintar o cabelo, a culpa é nossa. E é isso, gente. Bom, se bater um número legal aqui, a gente arruma uns vídeos do Bernardo, mandando beijo, esse tipo de coisa. Agora é com vocês, né? E galera, chegou até o final, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar. Chegou no meio da live, assiste do início. A gente trocou uma ideia muito legal aqui. E é isso, tamo junto. Até a próxima. Valeu! Valeu! Vou chegar em casa pra assistir. Tchau, tchau.